Eva, Lady Boss A culpada da tua ejaculação precoce Ah, boa noite Não vai fugir uma subescrição Sejam bem-vindos a mais uma entrevista Aqui no programa 2 contra 1 Choca, choca, choca Estamos na presença daqui da Lady Boss Vai começar já, mas é minha boss Os bolsos aqui são com os mãos. Como é que é? Está-se bem? Está-se bem, está-se bem. Nós chegamos aqui, encontramos-te a curtir a nossa análise e reação. A primeira pergunta que eu quero te fazer, o que é que achas desse nosso projeto? Qual é o teu ponto de vista em relação a essa cena? Bom, vocês sabem que eu acompanho desde o início, também já fiz comentários, inclusive, não sei o quê. Acho que a cena, a cultura hip-hop não é só os fazedores de cada uma das vertentes. Acaba por ser tudo o que pode ser criado à volta disso. Desde uma revista, a um canal como o vosso no YouTube, a um blog e por aí adiante. Então eu acho e achava que era necessário haver mais dinamismo dentro desta cultura hip-hop existente em Angola. E acredito que vocês contribuíram um bocado para que houvesse mais dinamismo. Vocês vieram trazer uma nova dinâmica, a cena de haver críticas, reações e por aí adiante. A ver alguém a dar uma opinião de forma desprendida, acho que é uma cena top. E por outro lado, vocês fazem as tais entrevistas, tipo esta que vamos fazer aqui agora, 2 contra 1. Que normalmente, nós que não ouvimos nos programas de rap, de rádio, notamos que às vezes o pessoal está muito limitado com o tempo. E vocês acabam por estar mais à vontade, porque é no vosso canal, é o tempo que vocês querem. Não há limitações de perguntas, de conteúdo, se vão entrevistar a Eva, se vão entrevistar o Luat, e vocês perguntam aquilo que vos apetecer. Não tem aquela coisa de se o diretor da rádio está a ouvir ou da televisão. Enfim, então acho que isso veio adicionar muito à dinâmica da cultura hipócrita. E para vocês entrevistados também sentem-se sempre mais à vontade para responder e não sei o quê. Eu sinto-me sempre à vontade para responder, na verdade. Sim, eu sinto-me sempre à vontade. A única coisa que eu faço, às vezes, é moderar certos termos. Mas se eu tiver uma ideia para passar mediante uma determinada pergunta, eu vou passar à minha ideia. Só que, às vezes, danço um bocado na resposta, numa de tentar gerir melhor o impacto das palavras que eu vou utilizar. Mas, normalmente, eu não deixo de dizer uma coisa porque estou na TPA ou porque estou na ZAP ou na ZIMA. E falando em dinâmica, como é que estás, pois venda? Depois de uma vez, eu estou dizendo, como é que estás? Olha, é assim, eu criei um plano, para o meu disco. E é por isso que aconteceram várias coisas durante o ano passado, que se calhar as pessoas queriam que eu reagisse, que eu fizesse, acontecesse, e eu não fiz porque eu tinha um plano. O plano qual era? Primeiro semestre do ano, fazer a venda do álbum e fazer a turnê pelo país. Consegui, infelizmente, não fui em todas as províncias, mas fui a 13. Faltam algumas, que eu prometo que vou este ano. Depois, no segundo semestre, começa o verão na Europa, estive na Europa a trabalhar. Voltei, setembro, estive a fazer concertos, novembro, dezembro. Nunca pus isso no plano, mas eu acho que era normal, o ideal era eu fazer um grande show de apresentação, se calhar numa sala grande e por adiante, mas quem conhece sabe que eu trabalho tudo por fundos próprios, então não há capa de torcinhos, as marcas também não estavam muito abertas, a não ser que eu trabalhasses com determinadas pessoas, e também achei que isso não iria adicionar nada ao que eu tinha feito. Porque hoje em dia, nós vemos que no nosso musical, não digo no rap, mas digo no geral, as pessoas vivem muito no faz de conta. Faz de conta que eu tenho um grande carro, faz de conta que eu estou bem na vida, faz de conta que eu enchi o Atlântico, mas afinal abri as portas, o Atlântico estava cheio, faz de conta que eu vendi muitas cópias, mas afinal não. Eva Repdi foi das artistas que mais cópias vendeu na Praça da Independência no ano passado, mas vamos fazer de contas que ela não vale nada. Vamos fazer de contas que uma caixinha é muito alta, mas afinal uma caixinha é baixa, então eu não gosto de viver no faz de conta. Eu vi que havia a probabilidade de não ser lucrativo fazer esse investimento, não fiz porque precisava, se calhar, desse dinheiro para investir noutras coisas referentes a este ano. Então foi basicamente isso que girou à volta do meu álbum no ano passado e este ano, pronto, existe outro plano que as pessoas ao longo do ano vão perceber qual é. Ok, estamos à espera. Mas há uma coisa agora, eu estou muito curioso, eu acho que nunca perguntei isso a um artista. Por que é que vocês têm tanta preocupação? O que é que é mais importante para um artista? É antes da venda, a promoção do álbum? É antes ou depois da venda? Bom, as duas coisas são importantes. O antes é o que vai levar as pessoas a comprarem o álbum, ou terem curiosidade em ouvir o álbum. Nem que seja para baixar o álbum na internet, pronto. O depois é a continuidade que tu vais dar ao teu álbum. O consumo que o álbum pode ter é a exploração que tu podes fazer àquele álbum. Que muitas das vezes não é fácil, porque às vezes tu gastas os teus cartuchos todos no antes. Exatamente. Depois quando chega no pós, fica complicado. Às vezes no pós, por exemplo, no meu caso, estás preocupado em fazer shows todos os fins de semana, em fazer, acontecer, etc. Pronto. E eu também, por exemplo, não sou apologista de tirar muitos videoclipses ao mesmo tempo, ou tirar um em cada mês. Eu gosto de 3 em 3 meses, 4 em 4. É a minha maneira de ver as coisas. Mas se calhar daqui a uns tempos posso estar a tirar de 2 em 2 meses, ou mensalmente, não sei. Então, o trabalho, por exemplo, que eu fiz no que toca ao meu pós-álbum foi já tinha tirado o final feliz de você do meu, tirei depois o Beleza não é tudo e tirei o que tu pedes. Qualquer pessoa vai olhar para a mão aula e vai dizer Então, e o hip-hop? Então, sou beautiful. Então, desculpa. Mas às vezes nós temos que fazer gestão das coisas. E como eu gosto de fazer as coisas sempre bem feitas, bons vídeos, boa promo, etc. Não dá para fazer tudo o que, se calhar, seria o ideal. Temos que escolher cartadas. O teu aparecimento na cena do hip-hop sempre foi, teve muito associado a imagens de artistas tipo o Bob, o Sam Daqui, o Sam Daqui, o Sam Daqui, que eram pessoas que apareciam sempre nos dois vídeos, não sei o que, a fazer freestyle. Por que é que nunca ouvimos estes rappers nos teus trabalhos? Porque nunca aconteceu, na verdade. Por exemplo, o Sam, eu convidei-lhe para participar no álbum, na música, no hip-hop, mandei a música, ele adorou o beat, adorou o refrão, demorou muito. Eu tenho essa particularidade. Normalmente eu não espero por ninguém. E também não abrigo ninguém a esperar por mim. Eu tenho um plano, olha, bro, está aqui a cena, temos x tempo para fechar isto, se puderes mandar nesse tempo, nice. Se não, a gente pega e avança. Estás a ver? Porque eu sou demorada a fazer as coisas, e é por isso que eu digo sempre, ninguém precisa de esperar por mim, mas também não me peçam para esperar pelos outros. O meu trabalho avança sempre. Existiram músicas no álbum que era para ter uma participação, aquela participação estava, como eu costumo dizer, a cantar muito, mas não estava a vir cantar no estúdio, estava a dar muitas voltas, chama-se outra pessoa para fazer. No caso do Bob, eu participei numa mixtape, que é o Iscendiários, que é do Bob, mas nunca aconteceu realmente nós participarmos numa música juntos. Mas isso é com o Bob, isso é com o Scratch, isso é com muitos artistas. O Sema já fiz uma música para o álbum dele, praticamente reedição, que é o Beat Matote. Sim, sim. Mas falava deles no teu álbum, tipo, tu, por exemplo... É só a questão de, por exemplo, se calhar quando fiz os meus álbuns, não estávamos próximos, aquela coisa, mandas um beat, e demora muito para a coisa, e eu avanço e fecho o som, é aquela coisa de que nós já rimamos tanto juntos. Eu sei que para as pessoas a única coisa que importa são as músicas gravadas e por aí de ano, mas eu tenho uma vida de hip-hop e de rap, por exemplo, com o Bob e com o Scratch, que dava 10 discografias. Estás a perceber que é aqueles free-sides que a gente fazia, o Bob tinha um sonho em Portugal, no Porto, íamos todos, subíamos todos ao palco, cantávamos, rimávamos, o Scratch é a mesma coisa. Então, nós não sentimos aquela... Não quero dizer que isso deva acontecer, deve sim, senhor, acontecer, mas nós não sentimos... Acho que nós temos aquela necessidade de... É pá, temos que fazer uma cena de música juntos, porque nós sempre fizemos coisas de música juntos, estás a ver? De forma natural. Já, então, por acaso, nunca pensei nisso, é uma boa pergunta, mas acho que é por causa disso, porque nós já fizemos muita coisa juntos, no freestyle. Já te ouvi várias vezes, já falaste de união entre mulheres, cá no movimento. Por que é que notou alguma participação de uma dama a dropar? Boa pergunta. Porque não há algum... Já, desculpa, não vai lá para não continuar dizer boa pergunta, né? A questão é, porque na minha primeira obra de discográfica, Rainha Ginga do Rap, eu tive duas músicas em que eu pus, em que participaram várias mulheres. No Fuba, era uma música que era do DJ Soneca, que chamou-nos a todas, que era para entrar numa mixtape dele, infelizmente acabou por não entrar na mixtape, eu achei que não era justo, achei que aquela música tinha que estar dentro de uma obra de discográfica, e decidi colocá-la como bônus track no meu álbum. Entretanto, na mixtape álbum, whatever, entretanto, eu tinha feito o Rimas na Cala dobrada com o Nuceni Bamba, a convite do DJ Calas, Calas não, do Soneca, do Soneca, ai, peço desculpa, não me lembro. Deve ser o Brada, não? Acho que era o Soneca, não, acho que... Perdão, de quem foi, já não me lembro, mas, início eu achava que aquela música, para ter aquele... Eu gosto, né? Dessa... Gosto dessa... Dessa vibe, era uma música que o pessoal tinha recebido bem, mas eu achei, não, se fizermos aqui as Damas outra vez, vai funcionar. E foi o que aconteceu, fizemos o remix para a minha mixtape, e entrou. Então, na minha primeira hora de discográfica, e perguntei, todas elas estavam confortáveis, para o Fuba entrar, todas disseram que estavam, entrou na minha primeira hora de discográfica, a Girinha, a Cris MC, a Dji Pamela, a Cris MC e a Dji Pamela em duas músicas, a Níria em duas músicas, e há, então, temos aqui quatro artistas, das quais três participaram em duas músicas, eu senti que se calhar estava na altura de eu participar em obras discográficas de outras rappers. Ok. Obviamente que eu já recebi convites, e se calhar não aconteceu. De quem, por exemplo? A Vanda Mãe Grande, já me convidou para o álbum dela, este álbum que ela tirou o ano passado, eu fui convidada pela Vanda. Não aceitaste? Agradeceu o convite, mas na altura estava a trabalhar no meu álbum, e não aceitei, ela por acaso foi muito fixe, insistiu muito, ligava muito, mensagens, de Cissa, por favor, não sei o quê, só que eu estava a trabalhar no meu álbum, e eu tenho uma coisa que eu gosto de gravar sempre no meu estúdio, e o pessoal estava a trabalhar comigo, era tipo assim, não, enquanto não acabarmos isto, não gravas nenhuma música, o Ivo, o Detergente, não sei o quê, não, 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 tu gostas muito de dar umas voltinhas, não, agora a Vanda espera, pronto, pronto, depois acabou por não acontecer, fora a Vanda, outras artistas, a Mamie de Miss Skills também já me convidou para uma música, a Cris James também já me convidou para uma música do projeto dela, acho que a maior parte das rappers minhas já me convidaram, não aconteceu por causa de times, ou por causa de beats, ou por causa de, porque eu também sou esquisita, eu sou uma pessoa que posso ouvir, por exemplo, a última música que eu tirei, o Lady Boss, foi uma coisa que aconteceu rápido, assim, nós estudei o Vumpá, três dias depois eu fui para Lisboa, já estava a falar com a Black Rose, vamos gravar o vídeo, preparamos as coisas do vídeo em outros três dias, gravei, voltei, e esse vídeo já está pronto há bastante tempo, mas há coisas que eu tenho participações de artistas renomados do Brasil para fazer neste momento, e de Portugal, que toda a gente que se sabe a quem são os artistas vão dizer, Eva, como é que não estás a fazer já imediatamente? ainda não entrei na vibe, às vezes do beat, não sei o quê, só assim um bocado, não é só carregar no play e acontece, então foi por isso que essas participações ainda não aconteceram. Tu te sentes muito invejada pelas outras rappers? É assim, existem atos que eu só posso considerar, nunca fiz mal a nenhuma delas, eu nunca prejudiquei, nunca boicotei, pelo contrário, não vou falar do que é que eu já fiz positivo, que acho que não ficaria bem, mas em muitas áreas da vida de algumas artistas de rap em Angola, eu já tentei, já tentei, não, já ajudei, já apoiei com muita coisa, porque às vezes eu sinto que eu estou numa posição, que não devia ser só minha, entende? Tipo, eu não mexo, fizer um determinado valor, não interessa quanto, às vezes eu penso que se calhar aquele valor devia ser dividido, então se eu puder ajudar uma outra assista do rap, com uma mistura, com um videoclip, com não sei o quê, não é que as meninas do rap não é para virem até a minha porta, mas se eu puder ajudar com uma situação, seja ela conhecida ou desconhecida, eu sinto-me parte daquilo, porque às vezes eu vejo mulheres do rap a passarem por coisas, que eu sei que podem levá-las a ir por um caminho que não é o mais correto, estás a ver? Eu não quero nenhuma rapper em Angola a pedir batatinhas por causa de uma mistura, ou por causa de um beat, estás a ver? Se eu puder ajudar, para que ela não tenha que se estar a humilhar por causa de um estúdio para captar, se eu puder ajudar nisso, eu vou ajudar, porque eu sinto que a luta delas também é minha, porque também foi a minha luta durante muito tempo, então, eu nunca fiz mal, como eu estava a dizer, nunca fiz mal a nenhuma delas, nunca boicotei, nunca prejudiquei, nunca falei mal, pelo contrário, a certa altura, eu sempre tentei estar bem com todas, unir todas, quando existiram problemas, eu fui ter, sister, ouvi dizer que tu disseste isto, o que é que se passa, vamos conversar, e há, acho que até já fui muito humilde nesse sentido, só que, há algumas pessoas que tiveram atitudes, depois de conviverem comigo, por exemplo, a rapapinha é a primeira vez que me bifou, a rapapinha nunca tinha convivido comigo, ok, nice, mas existem outras pessoas que já conviveram comigo, que eu sempre lhes dei love, nunca lhes fiz mal, nunca as prejudiquei, e fazem ataques, fazem afirmações em entrevistas, fazem afirmações nas suas páginas, etc., que eu fico, ah, mas peraí, o que é que eu fiz nessa sista, para ela estar a falar isso, então eu só posso sentir que é um desconforto, em relação ao trabalho que eu tenho feito, e se o trabalho que eu tenho feito, tem me levado a um bom pôr, tem me levado a ter bons resultados, quer dizer que a pessoa não está confortável, com isso, ou porque acha que a minha música não é boa, e ela é que devia estar ali, isso eu acho que é inveja, ou porque acha, que eu tive um bom sucesso, porque conheço não sei o que, não sei o que mais, não sei o que, também está com inveja, porque se calhar ela também queria atingir aquilo, porque eles mesmo não conseguem, ou porque acha que, ah, não, é porque ela, como muitas dizem, que é porque ela é bonita, faz acontecer que ela chega lá, se calhar também está com inveja, se calhar acha que, se tivesse esse dot, que eu não sei se tem ou não, as pessoas dizem que sim, também atingiria isso, então, na minha opinião, eu não gosto de estar dizendo, não, sinto inveja de mim, mas é a única coisa que eu posso concluir, ou então vou achar que a pessoa tem um demónio dentro de si, e está só a tirar coisas negativas para cima de mim, porque sim, e isso eu não quero chegar até aí, prefiro achar que é inveja, do que achar que é maldade, por si só. O que aconteceu, qual foi o cataclismo, a catástrofe que aconteceu, do projeto Repovolução, é Repovolução, porque houve uma fase que eu sentia, acho que o meu compadre aqui também, compadre, compadre o quê? Parceiro, compadre o amigo Daniel, sempre a tropeia, vocês estavam muito unidas, não é? O que aconteceu? Inclusive fotografias, vocês estavam a trabalhar, depois o projeto saiu, e já não vimos nenhuma coisa. Costuma-se dizer que quando uma estrutura, não é, uma estrutura pode ser grande, mas pode não ter bases sólidas, e no que toca às relações humanas, as bases sólidas, é a verdadeira confiança, a honestidade, é de facto nós estarmos together de verdade, e não ser só para a fotografia. A ideia do projeto foi toda a Mami? A ideia do projeto, eu liguei para a Mami, um certo dia, para falarmos sobre o projeto, e a Mami disse-me que já tinha uma ideia semelhante. Entretanto, eu dei uma ideia do nome do projeto, e começamos as duas a conversar sobre o assunto. Inclusive, como na altura já sentia algumas pessoas, um bocado difíceis, não por ter havido algum problema, mas havia certas atitudes, sabes, quando aquela pessoa te ria assim, e há. Então decidimos que com umas falava eu, com outras, porque a Mami se calhar tinha uma proximidade, uma relação melhor, mais neutra, falava a Mami, e foi assim que nós falamos com todas, o Inês Anda, Anda Mãe Grande, várias artistas, e criamos inclusive um grupo, no WhatsApp, e começamos a trabalhar, e a pensar a coisa, e por aí adiante. Reunimos algumas vezes, conversamos, inclusive na altura, eu, a Capapinha já me bifava a sério, e eu, humildemente, falei com a Capapinha, disse isso, eu sei que tu me bifas, não tenho problemas com isso, a minha cena, a cena que nós queremos fazer é muito maior, do que o bife, que tu te possas tirar ou não comigo, não levo isso para o lado pessoal, independentemente se já tês me ofendido ou não, a cena que nós queremos fazer um projeto com as damas unidas, e provar ao game, ao mundo, que as mulheres do rap podem estar juntas, a Capapinha até demonstrou estar interessada em participar, só que depois, o Ashifu disse que não, não queria que a Capapinha se juntasse, as outras rappers, não quero ir para a minha artista, e ela acabou por não participar, mas só para dar um exemplo da cena, do bom feeling que havia para ele juntar as cenas, só que acontece, é tal coisa, às vezes a estrutura, eu estava a achar que era tudo o Jardim do Éden, por aí adiante, e na altura nem precisava desse projeto, porque eu estava, tinha participado em time de sonho, eu estava a fazer shows, estava tudo fixe com a minha carreira, mas era algo que eu via como omissão, só que depois, nós tiramos uma foto juntas, não me lembro onde, acho que foi no estúdio da Mami, e eu publiquei na minha página do Facebook, e alguém do Jornal de Angola, já agora agradecer, sempre que no Jornal de Angola, vão buscar publicações minhas, e fazem notícias, mas alguém do Jornal de Angola, fez com aquela fotografia uma matéria, em que disse, Eva Reptiva, junta Anónimas, para fazer um projeto de rapaú, assim do género, e aquilo trouxe um alvoroço, no meio da estrutura, a estrutura caiu logo ali, bem rápido, quer dizer que não estava tão firme, porque existia quem achasse que eu mandei aquela notícia para o Jornal de Angola, mandei-os publicar, a dizer Eva Reptiva, junta Anónimas, o que não é verdade, eu só vim a fazer uma matéria para o Jornal de Angola, a falar com pessoas do Jornal de Angola, pela primeira vez, em março do ano passado, que eles fizeram um caderno com várias matérias sobre mulheres, e foi quando fui ao Jornal de Angola fazer essa entrevista, já agora perguntei quem é que fazia aquela rúbrica, porque põem muitas matérias sobre mim, agradeci, do coração, pessoas que eu não conheço lá de mim várias vezes faziam matérias sobre mim, de shows e por aí adiante, e são pessoas que disseram, não, nós seguimos as tuas páginas, escrevemos o seu trabalho, da mesma forma que publicamos, publicamos muitas pessoas, tu se calhar sentes que a gente publica muito, porque imagina, em dois meses fazemos uma ou duas matérias sobre ti, mas não te esqueças que nós fazemos publicações diárias, então todos os dias nós temos que falar sobre algum artista e às vezes caiu no contínuo, então, isso trouxe um mal-estar, existiam pessoas no nosso seio que achavam que eu é que tinha mandado aquela notícia para o Jornal da Angola, numa não sei... Qual foi a tua posição nesse autor? Eu virei-me e disse que eu não tinha mandado a cena para o lado nenhum, que era ridículo alguém pensar isso e que eu nem sequer tinha que me justificar a relação a isso, porque se existia ali alguém que achava que eu era capaz de fazer uma coisa dessas, então, se calhar, held on, tipo, se calhar não devíamos estar assim a puxar esta cena como estamos a fazer. E como isso trouxe muitos problemas, assim, resumidamente, vou já avançar, como isso trouxe muitos problemas, eu senti que algumas pessoas estavam desconfortáveis, porque, entretanto, tínhamos feito algumas entrevistas e as pessoas estavam a entrevistar os programas de televisão e não sei o quê, estavam a mandar mais destaque a mim, e disse, olha, como isso está trazendo desconforto e eu não quero abafar ninguém ou prejudicar o crescimento de ninguém, vamos continuar a promover a cena, eu vou continuar a ajudar na cena de marcações e entrevistas e tudo o resto, mas como eu já apareço muito, agora vão vocês fazer as entrevistas para não ficar a Eva rapidiva, rapidiva e umas anónimas, não, vão vocês fazer entrevistas para a rádio e por aí adiante e quando tiverem as músicas todas prontas, juntamos tudo e avançamos com o projeto todas juntas, mas para já, para não estar numa que eu estou a ganhar mérito porque estou a juntar assim, se isso é um projeto de nós todas, não é meu, então não há porquê de eu ficar com esse mérito, foi isso que nós decidimos, só que pronto, num belo dia, em março, eu vejo projeto disponível para download, não sei o quê, não sei o que mais, então, o que é que se passa? Comecei a falar com as entrevistas, já não, a fulana é que decidiu, a menina é que disse, a fulana é que coisa, tipo, eu senti quase, tipo, uma chocula, tipo, quando quase passam a perna, não vou dizer que me passaram a perna, mas eu senti isso, então, uma ideia que eu tive, uma cena que eu ajudei, que não sei o quê, tipo, falei, participei, inclusive já tinha um grupo do WhatsApp paralelo, que eu não sabia, nós tínhamos um grupo nosso, afinal, existia um grupo do WhatsApp paralelo em que falavam, em que, inclusive, depois havia fofó, e tipo, eu só vinha saber ver a minha inocência, dizem que eu sou muito esperta, mas o esperto, às vezes, é o mais burro no final, e assim não aconteceu, não me vê mal, não é que não me vê mal, não me gostei, mas tipo, se o projeto saiu, e se divulgou a música de rappers mulheres, e por aí adiante, no final do dia, esse era o meu objetivo, porque naquele meio, eu sou a pessoa que menos precisa, ou que menos precisava, de divulgação, então, eu não posso estar aqui, ah não, boicotaram-me, facaram-me, porque não foi um boicote, nem foi, nem me facaram-me, porque na verdade, eu não precisava, daquilo, a única coisa que eu queria, é que estivéssemos unidas, e que saísse uma coisa, que pudesse ser bem feita, bem divulgada, pronto, e a cena saiu como saiu, e está-se bem. Olha, se tu durante muito tempo, foste, estiveste vinculada, ao mainstream, do mercado, do mercado musical, e hoje em dia, nem tanto, pelo menos, ao que parece, tu fostes excluída, é isso? Exato, tu fostes excluída, desse circuito, o que é que aconteceu? Não, é assim, eu participei no time de sonho, mesmo antes de participar, no time de sonho, já fazia, já era contratada, para os shows produzidos pela LS Republicana, como se sabe, a LS Republicana, não tem estado a produzir, muitos shows ultimamente, acabou o time de sonho, e as pessoas, que estavam associadas, ao projeto de time de sonho, cada uma seguiu, o seu caminho, que foi o que aconteceu comigo, que na verdade, todos sempre tivemos o nosso caminho, só que pelo meio, estávamos no mesmo caminho, a fazer as coisas, fora isso, o ano passado, existiram várias coisas, várias turnéis, até inclusive de outros artistas, eu fiz turnéis sozinha, não fiz com convidados, mas existiram turnéis, de vários artistas, que são do mainstream, turnéis do preto show, e outras coisas mais, em que eu fui contratado, em que eu fui convidado, e por aí adiante, e acho que fiz, das coisas assim, mais relevantes, que foram acontecendo no ano passado, festivais, que foram acontecendo em Luanda, e não só, acho que fui fazendo tudo isso, a nível de convívio, se for por aí, que estás a perguntar, eu continuo a manter, as minhas amizades, que sempre mantive, no meio, não sei, da música, da 2, da 3, da 1, da 6 meses atrás, então, tipo, a única coisa que acontece, é que, eu sou um género de artista, que eu gosto de fazer, muito as minhas coisas, eu não gosto daquela coisa, de Eva Reptiva, e convidados, então, eu fecho as minhas datas, por mim, faço os meus concertos, por mim, felizmente, as cenas que eu tenho feito, no modo geral, toda a gente tem datas, tem shows, que só estão lá, 200 pessoas, ou 100, ou 150, isso acontece a todo mundo, mas, no modo geral, acontece tudo, e funciona sempre tudo, muito bem, então, não há, não há muita aquela necessidade, de andarmos assim, todos juntos, às boladas, mas, claro, que às vezes, fechamos, fechamos coisas em conjunto, com outros artistas, e por aí de ano, mas, não, continua tudo, continua, eu acho que o que te põe, no mainstream, é a projeção que tu tens, é o que tu cobras, estás a perceber, e é o que tu vendes, e, nesse sentido, eu acho que eu continuo, no mainstream, agora, para eu fazer parte, do mainstream musical, e não tenho vergonha, ah, não, agora vou dizer que sou underground, não, a nível comercial, para eu estar no meio, do mainstream, não é estar com colegas, do mainstream, que me colocam lá, porque há muita gente, que está com, no meio do mainstream, e não é, é a forma como a minha música, é recebida pelo público, a forma como eu dou shows, quanto é que eu cobro, quanto é que eu vendo, a nível de merchandising, de CDs, e por aí adiante, e a projeção que eu tenho, a nível nacional, e internacional, e no último ano, eu acho que posso ter sido, as pessoas que fez mais coisas relevantes, a nível internacional, então, acho que não, para mim, pelo menos, não mudou nada, pelo contrário, só que sim, acho eu. Tem-se uma passagem, na tua nova música, que diz que, Moseca gosta, é a elite boicota, o que é que isso significa? É a elite boicota, Moseca levanta, existe pessoas, é a elite, claro, as pessoas que tiverem, é pena que nós temos, no geral, e não quero ofender ninguém, mas nós temos, uma comunicação social, em Angola, um bocado fraca, porque se nós não tivéssemos, uma comunicação social, um bocado fraca, vocês nem sequer tinham, que me fazer essa pergunta hoje, porque se cadera, há quatro meses atrás, já deveria ser um assunto falado, a verdade, não é fraca a vossa pergunta, calma, é ainda existir essa dúvida, estás a perceber, vocês já me estão a entrevistar hoje, vocês não têm culpa, mas se cadera, se existisse uma comunicação social, que de facto fosse atrás da notícia, que alguns vão, mas muitos ficam só à espera, que o artista que lhe manda a notícia, estás a perceber, porque tu às vezes mandas para um determinado portal, uma cena, um texto, e o portal copia direto e põe, às vezes tu estás a dizer no texto, o artista que mais vendeu em 2020, até te enganaste no 20, e aquela pessoa só copia e só põe, mas sim, eu sinto-me boicotada, por algumas pessoas de elite, sou boicotada por algumas pessoas de elite, não tenho vergonha em dizer isso, mas eu sou mais forte, do que o poder que essas pessoas de elite têm, porque para tu continuar a sobreviver, a respirar, a fazer o teu trabalho, a única pessoa que tem que estar strong, és tu próprio, e uma vez o MC Capa disse-me uma coisa, muito forte, que houve uma altura, quando houve aquele problema no Atlântico, o Luati, fechava as portas dos rappers, o Capa disse, os rappers agora de comerciais, são todos muito chateados, mas nós que estamos habituados a trabalhar na dificuldade, estamos confortáveis com esse fecho de portas, porque nós não desenvolvemos portas fechadas, então, eu sou um tipo de pessoa, que já passei por muita coisa, então, para mim é só mais um desafio, entende? E se eu não entrar pela esquerda, entre pela direita, e se eu não entrar pela direita, entre por baixo, e se não for por baixo, entre por cima, e se não for por cima, é por frente, e se não for por frente, arrebento toda a estrutura, para entrar lá dentro, resolver, porque, já, existem sim algumas pessoas da elite, que não gostam da Eva Ratativa, e quando podem beliscar beliscam, são coisas que eu nem gosto de falar, e não gosto que o público saiba, porque eu não me sinto, não me sinto de forma nenhuma prejudicada por isso, eu já sou uma pessoa abençoada por ter a carreira que eu estou, ter a carreira que eu tenho, ter os fãs que eu tenho, agora é só saber gerir, porque podia ser pior, podia estar na situação de não conseguir dar um concerto, podia estar na situação de, entende? Essas pessoas não são relevantes, se tu não abris a porta da tua casa, eu não posso ficar um dia inteiro a falar sobre isso, ou fazer publicações sobre isso, se existe o final modo que abre, quer dizer que eu estou a dar mais importância ao fecho da tua porta, do que ao grande gesto dele, de abrir a porta dele para mim, entende? É por isso que eu nunca fiz disso muito discurso, deixei patente na música, porque é o real talk, mas não faço disso muita conversa, porque não acho que essas pessoas sejam relevantes. Falando nisso de forma direta, no programa do caso do Danilo, do relógio, não sei quantos milhões, tu fizeste uma crítica, e depois disso surgiram várias especulações, tipo, tirar a tua música daqui, som, e ser proibida de ir na zap, etc. Para tanta especulação, não vimos da tua parte, a confirmar ou a desconfirmar, que isso aconteceu. Até recentemente, ver um comentário teu, num post da Isabel, tipo, dá, tipo, dá mais ou menos, tem mais ou menos aquela ideia, que provavelmente, foste não proibida de ir na zap. Queríamos saber, aqui na primeira pessoa, se tu, se tirando as tuas músicas daqui, são mesmo, e se também foste proibida de pisar na zap. É assim, em relação à aplicação que são, na altura, quando houve essa polêmica toda do Danilo, pouco depois, eu viajei, foi isso, eu estava fora, e depois cheguei, acho que foi isso. Estava numa província, Basacongo, assim, cheguei, encontrei esse alvoroço todo, e tipo, ainda estava, não estava um bocado à toa. Eu, por acaso, perdão, sempre tive a aplicação que são, mas, é aquela coisa, quando tu chego, eu sou, aqueles géneros, chego da província, normalmente fecho um bocado, quando eu volto para o mundo real, internet, vejo aquela confusão toda. Então, eu nunca cheguei a ir ao Kisson, e ver as minhas músicas, a não estarem lá, mas eu tenho várias pessoas, próximas a mim, que disseram que foram ao Kisson, e que não estavam. Eu falei, por mero acaso, com alguém do Kisson, muito tempo depois, e essa pessoa disse-me que isso não aconteceu. Então, como eu não sou o Kisson, nem sou representante do Kisson, nem me chila, enquanto eu não tiver visto, ou enquanto não houver uma cena oficial, uma prova oficial, eu vou ter, como sendo verdade, que eu não fui retirada do Kisson, para além de existirem fotografias, screenshots, e não sei o que, de várias pessoas. Então, à partida, não posso dizer que fui tirada ou não, mas dentro daquilo que foi o que eu pude apurar, eu não fui retirada do Kisson. Em relação à Zap, a verdade é que eu não sou convidada para ir à Zap, desde a altura da polémica do Danilo. E já fui por uma ou duas vezes convidada, acredito que acidentalmente, porque pessoas não estavam informadas, e depois desses convites foram retirados, à última hora. Ah, não, afinal, coisa... Mas, por exemplo, também tens o fenómeno que aconteceu a semana passada, do Daniel Nascimento ter aberto o Zap News a cantar a minha música, o refrão da minha música, para mim é de leve, para mim é de leve. Nunca aconteceu no Zap News abrir o programa a cantar a música de um artista. Então, esta coisa de estar barrada ou não estar barrada é muito relativa. Nós também sabemos que o Daniel Nascimento é uma pessoa que também faz... É uma pessoa imparcial e faz as coisas como ele acha que deve fazer, mas que eu nunca mais fui convidado a ir à Zap, isso posso afirmar. Não vou dizer às pessoas, nunca mais fui à Zap, olha, Cris, nunca mais fui à Zap, porque eu não quis, não. Não fui convidado a ir à Zap. Se eu estou barrada na Zap ou não, sou sincera, eu já podia ter apurado, mas nunca questionei ninguém, sobre isso, porque é aquilo que eu digo, a TPA liga sempre a mim, a ZIL liga sempre a mim, eu vou para Portugal ver a TPA, vou a Portugal, vou à SIC, faço coisas para vários canais, já fiz para a BBC, etc. Então, eu não posso preocupar com um canal que até é mais recente do que todos os outros que eu mencionei e por aí adiante, se existe um outro universo de órgãos da comunicação social que me chamam. Até porque às vezes eu tenho dificuldade em gerir as entrevistas, os convites todos que eu tenho para fazer coisas. coisas, então, isso sobre a Zap, os únicos que a gente pode perguntar isso é mesmo diretamente a Zap, estão a barrar Eva rapidamente. Vamos ligar, vamos ligar. Pronto, acho que seria bom. Eu também sou uma artista muito conhecida por ser muito frontal quando se trata de fazer críticas às pessoas com cargos públicos e não só. Qual é a reação que os teus colegas da música têm quando tu tomas essa atitude e o que é que falta para que mais pessoas, para que mais colegas teus da música tenham a mesma posição? Bom, é assim, a maior parte dos músicos têm a mesma opinião do que eu, até piores. mas a questão é que nós temos uma sociedade que é muito cubarte e muita gente diz ah, os músicos são cubartes. Não, nós somos todos cubartes. E os músicos estão mais algumas pessoas que são cubartes também como toda a gente é cubarte. Porque aquela pessoa que fez um post, partilhou um post do Lato Iberá no seu Facebook não se pensa em ser menos cobarde que um músico que não fala. Porque estando de tela no computador com um anónimo a falar é muito fácil. Eu disparava a tua família toda a manhã num Facebook anónimo. A questão é de quem tu me pedires. Estás a perceber? A questão é quando as pessoas podiam ter tido algum tipo de atitude ninguém teve. E quando chega na hora de agir ninguém tem. pessoas que estão, como eu já vi uma pessoa, por exemplo, que eu conheço que está a comentar a dizer que não porque coisa isto, aquilo, aquilo, outro ali no Facebook que tem meia dúzia de amigos e tal não afeta o seu meio mas depois em cenas da vida real que poderia tomar uma posição não tomam. Então os meus colegas teram a mesma opinião que eu muitos têm. Quando eu falo muitos dizem mas não falo não vale a pena há colegas que dizem esse povo não compensa o povo não vai te defender o povo é cobarde o povo está a te aplaudir mas depois nunca vai estar do teu lado esses da internet só falam na net na hora quando te fizerem algo tais lixada ninguém vai estar do teu lado basta lixar não fales. Há outros que dizem Dom Propos e há força, coragem não tenho a tua coragem mas já há coragem e existem outros que dizem que não querem saber nada sobre política querem fazer o seu dinheiro e querem seguir a sua vida e existem outros que também falam também dizem ah falaste ah eu também falei e ah mesmo assim temos que agir temos que fazer temos que acontecer então existem várias posições agora para mim honestamente falando a opinião dos meus colegas e seja de quem for em relação à minha opinião aquilo que eu faço tem alguma relevância mas não tem muita eu normalmente quando ajo quando digo algo quando faço uma afirmação eu tenho consciência das consequências daquilo que eu estou a fazer sempre tenho sempre consciência daquilo que eu estou a fazer mas é uma cena pessoal não é para as pessoas aplaudirem nem é para as pessoas ficarem do meu lado é porque eu vou me sentir bem a dizer aquilo porque eu acho que é justo eu dizer aquilo e eu falo e quando acontece algo negativo comigo eu não venho para a rua gritar porque aconteceu isto aquilo porque me fizeram aconteceram porque eu quando fiz já tinha a noção que isso poderia acontecer porque eu tenho a noção que nós não vivemos num país com uma democracia de facto ainda estamos a caminhar a passos agora um bocado mais rápido talvez ou não não sei estamos a caminhar para lá mas não estamos então se eu estou a falar e já sei que não vivo numa democracia a 100% e sei que existem muitos problemas com a liberdade de expressão e com a liberdade e com as pessoas respeitarem a opinião diferente de outras pessoas eu não posso esperar muito de ninguém entende-te? falo por mim própria porque eu me sinto bem comigo própria eu tenho uma curiosidade que eu como já fizeste parte desse circuito é uma cena é muito boa minha já fizeste parte desse circuito eu ouço e como tu já tiveste lá vou me perguntar muito boa parte dos artistas que atuam no show da virada não são pagos isso é verdade? é pá não sei se os outros artistas são pagos ou não não consigo te responder a isso tens que perguntar artista por artista se são pagos ou se não são pagos eu já atuei no show da virada se você paga no passado e já atuei sendo paga então tipo às vezes cada vez tu tens de divulgar tens de te promover não és pago não sei eu não posso falar pelos outros cantores não sei estávamos a falar sobre censura aquela hora o tempo tu já não pertence a CETEP não é isso aí é assim eu tenho um contrato com a CETEP que acaba dia 16 de abril ok para além de terem acontecido comigo que a CETEP está tudo bem ok existem claro sempre aquelas desavenças não da opinião não sei o que não a causa do contrato tal diz que eu sou uma pessoa que na minha carreira no meu trabalho tudo o que envolve a minha carreira eu tenho que estar presente eu tenho que mandar eu tenho que gerir eu tenho que direcionar e isso não é negociável ok porque assim uma pessoa que ganha 20% sobre o meu cachê não tem que se bater tanto pelo meu cachê do que eu ganho 80% entende e se calhar aquela pessoa que ganha 20% nem sequer depende daquilo e eu dependo daquilo então tipo eu tenho que estar a par e passo sobre tudo mas sim o meu contrato com a CETEP acaba em abril a nível de management por exemplo da carreira de gestão da minha carreira na verdade fui sempre eu que fui fazendo né e o meu contrato também incluía isso no que toca ao booking a maior parte do meu booking das datas não sei o que sempre fui eu também que fui gerindo mas a CETEP também vinha às vezes com algumas datas e por aí adiante e trabalhamos na semana do lançamento do álbum tudo completamente em conjunto então assim o meu contrato acaba em abril eu em Angola não pretendo fazer mais parcerias nesse sentido porque eu tenho uma estrutura também que pode apoiar-me nesse sentido minha própria mas sim com a CETEP o meu contrato na verdade eu estou a gerir as minhas coisas mas o meu contrato com a CETEP ainda existe então eu vou estar a dizer ah não estou na CETEP termina em abril deste ano mas fiz essa pergunta para saber se o tempo que tu estás ainda estás o contrato não terminou se já foste censurado pela CETEP por exemplo por alguma alguma condição alguma alguma dívida não jamais tenho que ser honesta jamais pelo contrário não quer dizer isso que é para aí a miúda vontade claro que é para aí a miúda falaste isso como é tipo então tu já sabes o que é que isso vai dar e tal não sei o que mas vai dar para mim ninguém se mete eu falei eu acima as consequências daquilo que eu falei e não pode haver que ela não vale a pena falar mais disso ou evita porque o tal do país mas dizer não não falas porque senão acontece isto aquilo ou outro não aconteceu eu também já te ouvi numa entrevista a dizer que esse teu álbum Eva que saiu agora saiu pela CETEP era para ser lançado por uma outra pessoa mas no entanto ela implementou algumas condições para o lançamento do teu álbum que não devias dizer algumas cenas etc quem é essa pessoa? não é assim não foi bem isso que eu disse o que eu disse foi que antes de eu estar a trabalhar nesse álbum eu estava a trabalhar em músicas com alguém com enfim produtor whatever e depois de eu ter falado daquela situação do João Pinto essa pessoa disse-me que se eu voltasse a fazer mais algum comentário político que apagava as minhas músicas e que deixava trabalhar comigo a cena nunca se tornou oficial mas ainda tive a trabalhar com essa pessoa alguns meses com esse time com essas pessoas alguns meses e eu disse que então se calhar era melhor nós não trabalharmos mais porque eu quando me apetecer falar de alguma coisa política eu vou falar e foi o que aconteceu criou ali uma até certeza o pessoal toda à volta então Eva por causa disso eu disse na minha liberdade ninguém toca e ninguém toca mesmo ninguém não há hipótese eu tenho pessoas na família que trabalham em cargos públicos que chegaram e disseram Eva estás-me a prejudicar o meu chefe disse-me isso aquilo que eu disse temos pena existem pessoas que morrem todos os dias por causa da corrupção se perdeste o teu emprego por causa da opinião que eu dei se calhar muita gente pode olhar como um errado da minha parte mas para um país mudar para o mundo mudar existem percas que têm que existir tens dois braços tens duas pernas agachou back vamos batalhar e vamos arranjar uma cena que seja mais justa que ninguém aqui tenha que ficar digamos que refém de uma opinião minha que só estou familiar isso não tem nada a ver porque há várias formas às vezes de te pressionar e o sistema é lixado e acabas pedindo dizer quem é a pessoa não vou dizer quem é a pessoa acho que não é não sou ético da minha parte também para outros artistas já estarem preparados ficar no final naquele estúdio não, mas não é meu dever estar a preparar os artistas o meu foco acaba por ser o público e etc os meus colegas cada um tem que nós trocamos conselhos uns com os outros quando eu quiser dar um conselho a um artista vou olhar pessoalmente não preciso estar publicamente a expor ninguém porque acho que é errado a atitude que a pessoa teve na minha opinião mas essa pessoa tem só opinião então se eu não exponho conversas que eu tenho sobre a intimidade de outras pessoas ou sobre a minha própria intimidade ao público acho que não tenho que estar a expor essa pessoa dessa forma porque eu pessoalmente estivesse do outro lado no computador a ver e ouvisse o nome dessa pessoa e eu ia achar que essa pessoa era uma pessoa que não merecia parte do meu respeito mas eu respeito por outros motivos pela amizade mas se eu sendo anonimo que não conhece aquela pessoa só conheço como artista periodiano se calhar iria passar a gostar menos ok então acho que não sou eu que tenho que passar esse sentimento às pessoas em relação a essa pessoa falaste aqui de estruturas uma estrutura que tu já tens conseguiste criar ou construir também já ouvi em algumas entrevistas que tu a dizeres que deixaste quando começaste a investir seriamente na música deixaste de trabalhar tinhas um trabalho convencional convencional para cada vez de manhã aqui é para trabalhar e dedicaste apenas na música primeiro eu quero saber como é que foi essa transição e depois como é que foi manter isso então essa transição aconteceu porquê porque na altura tinha a amizade do rap feita eu precisava de fazer entrevistas precisava de fazer a minha promo etc e não estava a dar e eu tinha perdido perdido não gasto tempo e dinheiro a fazer as coisas videoclipos periodiano e eu achava acreditava piamente que aquilo podia gerar frutos então houve um dia que eu disse não quero ficar aqui oito horas para desfechada muito obrigada mas o bazar e foi o que aconteceu deixei de trabalhar onde eu trabalhava a amizade ainda não tinha saída entretanto fechei do samurai e por aí adiante e logo em 2014 comecei a fazer shows com cachê a fazer algum dinheiro e por aí adiante foi um bocado de uma atitude meio que kamikaze não aconselhas mais pessoas a fazer isso se tiveres que aconselhar alguém se tu acreditares no teu sonho e no teu potencial e se tiveres eu costumo falar de uma luz às vezes que vem tipo há há certas alturas na vida que tu já tens a luz ali a dizer vai tipo não vou te deixar cair vai 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 mas tu mesmo assim aquele nosso lado de ser humano de racional de não e às vezes estás a perder a oportunidade da tua vida e pronto estamos em 2018 de 2014 até agora eu vivo da música obviamente que faço outras coisas porque sou uma uma pessoa que gosta de se movimentar e gosta de estar segura de várias maneiras então tem outras coisas mas o que eu faço da música assim dá como se sentar como é que é se manter isso como é que é as pessoas aqui não tem shows sempre ou agora tens quase as finais de semana tem shows não tem shows tem um bom cachê conseguiste te manter paga um muito bom cachê por acaso mesmo aquele cachê que às vezes o músico diz ah esse cachê é barato são vários salários de algumas pessoas entende então sim por exemplo o ano passado eu toquei muito eu costumo sempre brincar eu posso ficar sem tocar mais um ano porque o que eu fiz o ano passado porque eu não sou aquele género de pessoa que imagina faturo no fim de semana imagina um mudando com as gasto naquela semana não quer dizer tem mesmo um saco de dinheiro acumulado não não tenho um saco não tenho um saco dinheiro acumulado mas acho que sou uma pessoa organizada acho que tento fazer direcionar o pouco dinheiro que eu tenho para coisas porreiras e acho que tento procurar a minha estabilidade dessa forma para não ficar sempre a chorar à espera do próximo show e é por isso que estamos numa fase por exemplo que os artistas estão a baixar muitos cachês e que eu posso dizer é Aldão só vou tocar assim estão a ver então se só aparecer dois shows por mês para mim está good porque dois cachês dois shows é muito fixe não tenho que estar naquele desespero a aceitar tudo do que é data por qualquer preço porque pronto acho que estou um bocado estável o David fez aqui menção sobre o facto de teres abandonado o teu trabalho convencional e teres abraçado o rap como o teu trabalho isso fez também com que começasses a introduzir outros estilos na tua música tipo kizomba azuque não porque na altura quando eu nasci a mixe rainha do rap eu já tinha uma kizomba lá um azuque que era com a Ari que na verdade nós inclusive fizemos uma ação estratégica já estava lá já estava aconteceu no estúdio a Ari apareceu porque ia buscar beats ao detergente vê bem eu já trabalhei com o detergente nesse álbum nessa música só não trabalhei mais numa música aconteceu eu estava lá porque eu tinha ido fazer não me lembro o que e eu tinha aquele beat eu gostei comecei tudo todos a música veja que não foi uma coisa produzida de forma muito minuciosa foi uma coisa feita de estúdio brincadeira e tal que eu e Ari temos uma conexão muito fixe e assim aconteceu e a Ari não eu vou pôr não não vou pôr no meu amor vai sair já deixa eu ficar com a música e pôs com um bônus track a música porque não era uma música que tinha sido feita dentro daquilo que era o conceito que eu queria para o disco e na altura inclusive depois eu gravei um vídeo ao clipe da música com a Bia Morgos um vídeo dobro mas eu ainda estava muito com aquele complexo de que eu estou a subir agora estou a começar a fazer com o bônus agora será que as pessoas vão achar que eu vou tirar essa música com a Ari sendo a Ari a artista que é porque estou com sede de bater não sei o que então nunca tirei aquele videoclip que foi Bia Morgos que fez alguns já acreditam nos competidores deles e nunca usei aquela música como single porque eu não queria que o pessoal dissesse que eu tinha feito aquilo para bater e a verdade é que eu manti-me 2014 2015 sempre a fazer de shows sempre a fazer dinheiro sem ter que ter usado uma kizomba mas tinha essa kizomba como artista renomada como a Ari nunca utilizei só fui depois fazer outra kizomba no último sonho com a ABC que eu convidamos para fazer um verso e que também nunca fizemos vídeo porque eu andava sempre a fugir porque dizia não agora tirar vídeo de uma kizomba pessoal e tal sendo minha música a dropar só que depois quando eu comecei a fazer o meu álbum sei lá dei-me aquela coisa não não posso viver escrava disso isso é uma cena que eu curto isso é uma cena que eu gosto isso é uma cena que me dá prazer que eu até acho que faço bem porque depois da música da Ari do ABC até o final feliz também houve uma kizomba na minha ação uma kizomba houve uma evolução na minha ação na kizomba disse não vou fazer mesmo apareceu um bom um beat do Bruma que foi até o presidente que levou para o estúdio apareceu um bom beat do Bruma uma boa ideia de refrão vamos fazer e aí manda lixar o que é que todos vão dizer já não aguento mais tenho que assumir aquilo que eu sou aquilo que eu gosto aquilo que é também a minha personalidade e se o pessoal disser que eu sou fake ou não eu sei que não sou fake então manda lixar e lance a música e há uma cena que eu quero perguntar que é o seguinte tocando o aspecto de identidade o rap tem uma identidade muito muito própria daí as críticas que sofres muito mas também tem a questão da liberdade artística que é o que a cena que acabaste de falar agora que é uma cena que tu curtes não sei o que quando tu és criticada por alguém que defende acérrimamente a identidade do rap qual é o teu feeling como é que tu te sentes que a pessoa está errada ou que tipo qual é o teu feeling o pessoal que defende supostamente acérrimamente aquela identidade do rap de raiz são pessoas que se calhar não passaram por os sítios e pelas experiências que eu já passei ok então eu não posso não posso levar isso como sendo algo que tenha que ser uma verdade para mim ok porque quando eu vou para o Brasil ou quando eu vou para os Estados Unidos ou quando eu vou para Portugal ou quando eu vou à Ásia ok e não preciso de ir lá vou à internet e ouço ok para não ficar tipo quando eu viajo tipo eu viajo ou não quando eu viajo por esses panoramas musicais e eu ouço o rap desses artistas eu sinto que aquilo que nós dizemos que é o rap de raiz o boom bap é o de raiz nos Estados Unidos porque depois cada país tem uma cultura e uma identidade cultural e tu e o rap tendo nascido de misturas de estilos de pessoas que viviam nos Estados Unidos que eram provenientes de país foi ali que chegaram o soul o funk etc misturaram aquilo tudo depois nós aqui depois dessa mistura alguma identidade digital não tu se fostes ouvir por exemplo Lil Wayne faz parte da Zulu Nation o Lil Wayne tem um álbum de rock o que é que o rock quando ele rima no rock porque é que o rock é superior ao rap porque é que o um rapper como o Jay-Z fazer rap num rock é bonito e eu fazer uma Kizomba não é será que o estilo porque o rock é o estilo tradicional musical podemos dizer assim porque nasceu nos Estados Unidos ou explodiu nos Estados Unidos dos Estados Unidos porque é que nós não vemos isso como um problema eu fiz uma música numa produção do Jita Finha que aquilo é é tipo um rap rock ninguém criticou ninguém questionou sendo que o rock não é hip hop mas quando é uma Kizomba já questionam porque se calhar o estilo de música proveniente dos Estados Unidos é superior ao proveniente da Angola no way não achas que isso tem muito a ver com o rap é tipo ciência então como ciência tem ciências auxiliares por exemplo tem aquelas fusões ou reggae eu concordo contigo mas a ciência auxiliar do rap nos Estados Unidos são senhoridades que são populares nos Estados Unidos porque é que a Angola a ciência auxiliar do rap popular não são estilos musicais que são provenientes de Angola uma vez deixa-me só para dizer-me assim uma vez no Brasil eu fui para o Festival Terra do Rap e eu fiz lá umas cópias para oferecer e eu ofereci a uma pessoa que vive até americana na verdade mas que agora estava no Brasil algo assim do género e ele levou-me um CD diz que fez um grande esforço para ouvir o CD porque não tinha leitor de CDs e não sei o quê e no dia seguinte eu estive com ele por meio a casa porque nós fomos tocar outro sítio e ele foi ver no outro sítio que era tudo no Rio de Janeiro e ele veio ter comigo muito assim estupefacto e disse ah é para ouvir o teu CD e tal não sei o quê mas algo somo estranho eu disse por quê tu disseste que vinhas de Angola da África não é mas quando eu ouvi a tua música a maior parte das coisas que eu ouvi não me soaram a nada de África que eu já ouvi e ele começou-me a falar de bonga no americano de bonga de artistas africanos do Congo e não sei o quê e não se tu estivesse a falar inglês eu ia dizer que aquilo é uma cena americana ou algo assim do género por quê? vocês não criam música no vosso país exatamente é onde eu queria estudar então pera então nós de Angola criamos música eu sei que o pessoal do hip hop tem muitos complexos com a kizomba mas a kizomba é meio angolana tem muitos complexos com o duro mas o kuduro é mesmo angolano tem muitos complexos com o zemba mas o zemba é mesmo angolano então nunca um rapper pode achar quem é melhor quem é mais superior porque faz rap há um cantor de kuduro de zemba ou de kizomba sendo ele angolano não quer dizer que os outros são superiores mas tendo em conta o país onde nós estamos a pátria da qual nós fazemos parte eu como rapper ir cantar rap em cima de uma kizomba de um zemba ou seja do que for nenhum rapper ou nenhuma pessoa do hip hop é em Angola proveniente de Angola de uma pessoa de fruto de uma raiz cultural angolana devia levantar-se nenhuma questão o problema é que nós fomos colonizados e o problema é que nós fomos educados que aquilo que é nosso parece que é um bocado inferior estão a perceber? então quando a Missida pega e numa música dele põe mamos de samba põe não sei o que no Brasil está-se bem não é exatamente não é o que é agora contigo é que quando um rapper por exemplo o Sandakit cantou num fado aquilo é um fado onde ele foi lá rimou puseram só uma cena para dar cadência de rap para ele conseguir rimar ok? porque o fado não tem drames assim coisa ninguém levantou nenhuma questão será que o rapper cantar em fazer rap num fado está tudo bem mas fizeram numa quizão mas é pecado não, não é exatamente onde eu queria chegar eu estava tentando explicar isso tem muito a ver com a sonoridade imagina se tu no teu álbum tivesses tempos tipo David Zé etc se calhar ele não ia questionar essa tua cena desde o rap da África por exemplo mas é assim na última década a nível de álbuns que saíram em Angola eu fui acho que foi das poucas artistas que fiz uma versão por exemplo de Tetalando com a Subiu Mel eu na mixe por rainha ginga do rap tenho referões como rainha como a música rainha ginga do rap que é um referão feito de uma língua tradicional eu paro que as repas não fazem isso sim mas é que tu sentes uma identidade se eu estou bravado tu só não sentes uma identidade na quizomba não estou a dizer que é uma questão de identidade ou não eu fico assim a me questionar porque é que se falou muito dessa quizomba porque é que se falou muito da Eva foi porque a Eva fez uma quizomba ninguém questionou a quizomba com a Ari por exemplo a coi a questão é foi porque fizeste uma quizomba ou foi porque em alguns espaços tu defendeste que aquilo era rap não quando eu estou onde eu estou a rimar é rap e não quero que ninguém questione isso quando eu estou onde eu estou a rimar se eu estiver a rimar e se eu estiver a dropar é rap porque na definição do rap não existe nada que diga que o beat tem que ser não existe não existe então onde eu ever a rap tiver a rimar seja num beat de quizomba seja num de house seja no do que for não quero saber é rap e isso não é discutível porque eu estou a falar de factos o fato é na definição de rap não existe nada que se mencione o beat então se eu estiver a dropar dentro daquilo que é o conceito de rap eu estou a fazer rap agora se é um instrumental de quizomba eu não disse aquilo não é um instrumental de quizomba nunca falei isso aquilo é um instrumental de quizomba se aquilo é uma quizomba também deve ser uma quizomba está lá o Landrick a cantar dentro do ritmo de quizomba o beat é de quizomba ok mas dentro de um momento que eu ever rap diva entro e começo a dropar aquilo é rap isso eu quero dizer que se tiveres que ver por exemplo identidades nos estilos para ti o mais importante para definir ou caracterizar um estilo é o drop há estilos tu se estiveres a falar por exemplo de uma morna vais ter que falar o que identifica se calhar mais é o canto se estiveres a falar do fados esquece o beat o que identifica mais se calhar o fado é o canto na mesma forma que no rap o que identifica também é a forma de cantar que foi a forma como eu cantei agora se tu quiseres falar de um Afro House o que identifica mais de um Afro House começa logo no beat mas se em cima do Afro House eu fizer um flow de rap esquece aquele é rap ou é uma mistura porque eu sou rapper não tem como aqui ninguém vai dizer não até porque não há canto de Afro House se tu for já notar existem beats de Afro House não existe não existe quando um artista eu sou cantor do Afro House ou é um gajo que rima tipo que o durista é tipo o rapper ou é uma pessoa que canta tipo quem canta existe um canto próprio do Afro House isso não existe é por isso que tens cantores do Afro House dentro de um panorama de estilos a cantar e a fazer o drop e não sei o que muito grande o problema das pessoas é que as pessoas criam um setup e dizem não esta é a minha verdade porque o fulano disse-me que é assim etc mas eu sou artista e eu como artista não só crio músicas não só crio rimas mas também posso chegar e dizer esse é o conceito que eu Eva Reptiva estou a criar quem quiser abraçar o meu conceito abraça quem não quiser não abraça mas esse é o meu conceito estás a ver porque ninguém o África Bombata mesmo que o África Bombata cheguei aqui e dissesse que não dizia desculpa lá por acaso ele não diz que eu já vi palestras dele não sei o que que ele por acaso baseia eu até me baseio muito em cenas dele mas chegar aqui alguém do Hipopica se a universidade ir para o Piscar agora dizer não nós determinamos que é assim eu vou dizer não eu também determinei que é assim porque houve alguém que determinou que essa cor é laranja mas por que que essa pessoa é superior a ti e não podemos agora nós aqui em Angola determinar que essa cor é Congongo e agora todos começamos a dizer essa cor é Congongo é aqui dentro de Angola no nosso território porque todos dizemos isso é assim é assim de se vir numa língua por exemplo o Bue teve que entrar no dicionário de língua portuguesa porque foram ver quantas pessoas é que diziam a palavra Bue ou Ya ou FISH se existe muito um número determinado de pessoas que diz a maior parte da população se falar daquele jeito tu tens que mudar houve o acordo ortográfico da língua porque é portuguesa porque é porque o acordo ortográfico a língua portuguesa as regras da língua portuguesa tiveram que ser adaptadas à forma como a maior parte das pessoas falam que falam português a maior parte das pessoas falam português são quem? os brasileiros portugues sorry mas já vamos ter que tirar alguns acentos vamos ter que tirar cedilhas vamos ter que passar a tirar o C atrás do C cedilha porque os brasileiros que são duzentos e tal milhões são mais do que nós todos que falamos português podem traçar as regras da língua claro que há aquelas pessoas que dizem não o nosso português é que é o de raiz eu entendo mas a lei da vida é cada um pode criar o seu conceito e se aquele conceito for levado a avante por muitas pessoas é tornado verdade agora eu também não preciso de muitas pessoas para acreditar que eu fiz rap porque eu sei que eu fiz rap ali eu sei o que é rap eu não tenho a culpa que algumas pessoas estejam ainda presas a conceitos relacionados com hip hop ou com rap de mil novecentos e oitenta e nove estás a perceber? e já agora porque nesse caso só para definir qual é o conceito que tu criaste relativamente a isso é que tu fizeste rap não eu não estou a dizer que criei um conceito eu sei tenho a certeza que aquilo que eu fiz naquela equisomba é rap eu porque eu te cheguei lá e rimei e fiz um drop de rap tu se pegaste na minha capela e quiseres produzir um beat típico de hip hop tu podes pôr lá e por outro lado na definição de rap não existe nada que se refira ao instrumental tem tudo a ver com o drop o dropping e eu fiz dropping eu não cheguei lá e não fiquei a cantar não eu rimei e agora eu quero que também tu como rapper eu queria que explicaste a tua cena ok como é que tu como é que tu encaras o fato de no teu álbum de rap ser uma equisomba acha que o final feliz foi a música que mais tocou no teu álbum como é que tu olhas para isso isso é uma chapada semós para o próprio pessoal do rap que é contra se cantarem equisombas nós somos tão superiores nós não nos podemos misturar o rap é que é o maior o rap é que é o melhor mas a verdade é que as pessoas que ouvem equisomba partiam mais de uma música do que as pessoas que ouvem rap ah o rap é o estilo mais ouvido no mundo e ah nos Estados Unidos é mas em Angola pelos vistos não sabemos porque se uma música como a subiu o meu em Angola não bateu mais uma música como o final feliz não sou eu que tenho que me questionar eu gastei mais dinheiro no videoclipo do A Subiu o Meu do que gastei no videoclipo do final feliz eu esforcei-me mais pela música do A Subiu o Meu do que me esforcei pela música final feliz em todos os campos a nível de composição a nível de tudo a nível de produção inclusive o trabalho que a gente fez à volta daquela música foi gigante o meu esforço à volta da música do A Subiu o Meu foi por acaso superior ao que fiz à volta da música final feliz mas a música final feliz vazou mais rápido porquê? não achas que tem a ver com ser um estilo dançante? não eu danço com rap também não eu acho que um gosto mais bem que eles mais enchem agora nós temos nós temos é muita boca estás a perceber? mas as pessoas que mais pessoas fazem não são os rappers as pessoas que têm os caixões mais altos também não são os rappers e as pessoas que mais cópias vendem também não são os rappers eu lembro-me uma vez eu falei com o dono de uma loja de música cá e ele disse com o álbum da Celda a Celda morena de cá por acaso a minha prima vinha mais do que a maior parte dos álbuns dos rappers eu lembro-me quando a Celda me mostrou os números que ela vendeu disse não pode e ela a Celda há uma loja aquela que havia no Bellas que fechou a RMS a loja de CDs o dono da RMS deve a Celda mais de um milhão de quanzas posso falar também não tenho problemas com isso estás a ver? também deve outras pessoas mas quer dizer se eu não devo mais de um milhão de quanzas cada CD é mil quanzas que ele comprou quer dizer que em dívida ele tem muitos CDs fora o que ela já recebeu de vendas então nós às vezes temos um ego muito inflamado estamos a perceber temos muita mania não, nós vendemos nós fazemos enchentes e por aí adiante ok mas nem sempre enchentes significam vendas e nem sempre enchentes significam que tu tocas mais de facto o público do rap é um público que é mais é mais fiel na cena de eu tenho que estar aqui presente há pessoas que não têm dinheiro mas dizem não hoje é a venda um grande dia é a venda do que dê eu tenho que estar aqui presente é a venda deve eu tenho que estar aqui presente não quer dizer que vai comprar mas os fãs ou as pessoas que consomem muito quizomba e sempre por aí adiante são aquelas pessoas que dizem não, eu gosto da música do fulano ouvir no carro não me basta eu vou ao concerto dele e às vezes isso no rap não acontece é por isso que tu fazes um concerto de RRPL que as pessoas querem se divertir querem se rir querem ter um momento divertido com a cena das batalhas e o Atlântico enche mas que davas por um rapper qualquer neste momento com a mesma promo que a RRPL que fizeram a posta da RRPL que não foi assim tão massiva e se calhar vai bater na rocha porque as pessoas vão lá para te ver para te ver posso ouvir em casa existem exceções graças a Deus é por isso que a gente continua a fazer shows mas às vezes mas às vezes o nosso ego está inflamado demais é aquilo que eu digo nós vivemos muito num mundo de faz de conta estão-se a perceber e todos nós não é só os artistas os artistas notam-se mais os artistas notam-se mais porque são as pessoas que estão expostas mas muita gente vive num mundo de faz de conta faz de conta que tenho faz de conta que faço faz de conta que acontece faz de conta que sou isso no mercado musical acontece muito isso é um mercado musical o fazer de conta fazer de conta que tenho um grande cabo fazer de conta que estou a bater bué pega, compra uns views fazer de conta que dou muitos shows fecha um montão de shows que não está a receber caixa nenhum só para fazer uma agenda e publicar na internet fazer de conta que as pessoas cantam a sua música então espera aí posta só aquele bocadinho que as pessoas estão cantando a minha música para fazer de conta que essa música está a bater muito isso acontece bastante tu sabes tu costuma estar nas shows eu deixo lá você vai perceber então é o faz de conta estás a ver então não digo que eu nunca fiz parte do faz de conta mas chega uma altura a vida é mesmo assim tu tens às vezes chega uma altura que tu tens well done o que é isto não, não, não olha aqui ando vivo ok não tenho problemas com isso o meu carro é aquele tipo que estava ali fora eu viajo vou mesmo em económica posso até ir executiva mas acho que é um desperdício sou jovem não tenho nenhum problema de saúde o espaço para além de estar larguinha o espaço de económica serve-me bem eu viajo para a Europa quase uma vez por mês já visto se eu for sempre na executiva olha o dinheiro que eu vou gastar esquece não vou fazer de conta que estou a viver uma vida que não é minha faço a minha carreira não tenho patrocínios e ah, então tenho que gerir as minhas coisas com calma e com muita cautela não vou fazer de conta que abro garrafas no clube eu nem gosto de beber estás a perceber então às vezes nós não podemos fazer agora eu posso dizer ah, eu sou a queen desse rap game não estou a fazer de conta e as pessoas têm que ter dói mas as pessoas têm que se mentalizar que tipo ah, não está sempre a dizer que é a rainha tem a mania não é a mania no rap existe essa cena nos Estados Unidos em toda a parte do mundo nós rappers somos propícios a isso porque para ser rapper e levar uma carreira de rap é preciso mesmo ter ser strong e se o pessoal não te respeita os próprios colegas o próprio game se não te respeita tu também és visto como existe vários artistas no nosso mercado que têm muitos skills mas o pessoal não respeita porque foram não foram coerentes ou porque não saberam defender a sua cena eu sei que existem pessoas que me entrevistam e vão dizer isso da kizomba eu não concordo mas aquela pessoa se calhar vai respeitar porque ela acredita nisso ela está defendendo isso e está a manter a posição dela e isso tudo é que me leva a ser eva repetitiva que eu sou hoje então sendo eu rapper não sou cantora de kizomba cantei numa kizomba mas a minha postura o meu espírito a minha alma é mesmo de rapper então sendo eu rapper sei que tenho que marcar um statement durante muito tempo quando eu disse a primeira vez que era a rainha do rap não foi para dizer que eu sou rainha e mando no game todo não usei o termo da rainha ginga rainha ginga do rap não era para dizer que eu sou a rainha do rap angolano nem foi por aí que eu quis ir e já fui bifada já fui tacada para vários artistas e nas entrevistas eu sempre banquei uma não sei o que não quero nada disso e por aí adiante mas depois eu percebi que eu estava errada às vezes é preciso voltar àquela eva dos 16 anos a eva dos incendiários e para diante e dizer ei 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 se queres ficar com o status cista trabalha bomba vamos 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 já disse isso muitas vezes anda não é só ir no estúdio é chegar numa entrevista saber estar é chegar num concerto saber agarrar aquele público é saber ter uma personalidade própria não é o pessoal que está na tua bec que vai para o Valcolo não aqui não há bec nenhuma então quando eu falo isso não é numa de querer pisar em ninguém é só de marcar aquele status então é por aí já vi que eu faz uma pergunta do panopo do panopo sim todas as damas as damas que me bifam são todas fracas como se dizeste a vanda mãe grande e essas damas que me bifam todas são fracas todas têm filhos mas carreiras são bacas a vanda mãe grande é uma reta eu não vou eu não vou estar a dar esse props a ninguém a vanda mãe grande já me bifou já então tirei as tuas conclusões eu fui clara eu não sou uma pessoa de meias verdades e essas damas que me bifam todas são fracas na tua opinião ela já me bifou ok todas têm filhos é um fato então todas têm filhos mas carreiras são bacas obviamente que elas vão fazer as músicas delas já me chamar de não sei o que se calhar a dizer ah bacas estou com três filhos eu posso ter filhos quando eu quiser sou fértil agora há pessoas que estão a lutar para ter o status e ter o sucesso e ter a projeção que eu tenho e não estão a conseguir isso é que é ser me baca porque me baca é uma pessoa que está a tentar fazer algo está a tentar neste caso ter filho e não consegue está a tentar ter sucesso está a tentar diz vou lançar isto vou fazer vou acontecer vou acabar com o game e depois flop a cena não acontece ok então estás a tentar mas não estás a conseguir entende então é por isso que eu disse carreiras são bacas e eu não fiz isso eu até me sinto mal em ter tirado essas linhas honestamente falando eu nunca quis vou tentar agitar me veva responde faz um solo cipher responde disse não eu não posso atacar mulheres como eu tenho que empoderá-las tenho que puxar por elas etc etc é que eu sou é que eu sou eu sou assim eu sou assim o moço não é balança 8 a 80 de repente acordo um dia na verdade estava a dar um furiçado no beat não sei o que uma moça disse não eu não posso fazer isso mas depois lembrei-me de uma coisa eu sou feminista não é feminista de querer matar os homens que existe esse preconceito é de querer a igualdade entre géneros mas nesse momento você está a sentir tipo com um pé atrás de assumir que essa dica é para o vanda ou não não essa dica é para todas as damas que me bifaram não dou uma dica para uma pessoa não tem essa significância toda entende não tem eu até porque até nem eu não é um bif eu adorava ter um bif como assista mas assista se eu quiser vir ter um bif comigo que eu mando eu respondo e por aí adiante tem que trabalhar mais porque eu não vou estar tu achas que estás tipo lá e as damas que mandam para um tipo aqui só o fato de eu nunca lhes ter feito mal nenhum só o fato de nós nunca termos tido nenhum atrito só o fato de eu sempre ter tentado unificar as coisas e gratuitamente as pessoas porem-se a tirar dicas para mim em vez de estarem preocupadas em gerir as suas carreiras para tentarem polerar-se para entrevistas de televisão semanas seguidas a falar mal de mim só tiveram hype porque tiveram que falar mal de mim eu sinto nisso uma fraqueza e é por isso que eu disse que são fracas eu não disse que não têm skills eu não disse que não têm potencial eu não disse que não têm força que não levantam um saco de cimento não disse isso mas para mim a forma como geriram o meu sucesso demonstrou a fraqueza dessas pessoas e por isso eu disse e volto a repetir porque vou repetir muitas vezes vou cantar a minha música muitas vezes que são fracas podiam até ter me bifado mas primeiro tinham que ter trabalhado para que o bife entre nós não fosse uma coisa para ninguém puxar ninguém e é por isso que eu não respondi eu não respondi por medo ou por falta por achar que não tinha capacidade para responder eu não respondi porque eu não quis ser usada e tu vais perceber que eu mandei uma simples linha para mim isso para mim é uma linha leve para mim é uma linha leve mas muita gente vai já ver querer se aproveitar é mesmo isso que a gente cria sobe, 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 sobe vamos dividir os fãs não, agora o fã vai ouvir a emoção vai dizer que eu sou melhor etc é o meu talk estás a perceber? é aquela oportunidade a oportunidade não é bife a eva repetiva nem subir a pala da eva repetiva na minha opinião a oportunidade tem que ser criada pelo teu trabalho porque eu fiz as minhas cenas eu podia ter bife com vários artistas eu já tive atritos com alguns artistas mas nunca ninguém me viu aí na música fulano isso ciclano aquilo não sei o que porque eu disse não quando eles chegaram de uma determinada posição que eu acho que eu fiz se calhar eu já me posso meter com as pessoas houve pessoas que me agitaram contra o extremo signo se tu perguntas ao extremo signo porque é que eu nunca fiz nada é porque eu achava que não devia fazer nada contra o extremo signo porque para mim o extremo signo era um artista que estava numa posição em que eu tinha de trabalhar mais e eu a nível de rap sou muito justa estás a ver? tipo eu não sou muito a favor de tu embaixo e queres atacar o outro para subir para fazer para acontecer não trabalha quando tivermos assim os dois já a falar tipo mesmo coisa agora vamos poder regular uma coisa é um bife entre o NGA e o Vui Vui o Vui Vui que tem a carreira que tem o NGA que tem a carreira que tem um tem álbuns que foram quase fizer outro tem não sei o que isso é uma coisa outra coisa é eu estar aí bifar com artistas tu vais à rede social daquela artista e tem menos cem vezes não é dez não é eu tenho duzentos e tal mil seguidores a artista tem vinte e tal mil não é eu tenho duzentos e tal mil seguidores a artista tem dois mil e tal não estou a dizer que isso é não estou a querer inferiorizar as pessoas pelos seguidores não é por isso é pela eu posso chegar àqueles seguidores para chegar àqueles views para chegar àquelas vendas para chegar àquele cachê para chegar àquele número de fans eu estive a trabalhar então cista não estou a te querer desmotivar trabalha também bomba vem aqui enquanto tivermos as duas para ninguém ficar prejudicado porque se eu assumir um beef com uma artista que não trabalhou o que eu trabalhei eu vou estar a igualar a ela e ela vai estar a beneficiar disso estás a perceber é só por isso não é uma questão de skills entende porque o Nas e o Jay-Z bifaram mas o Jay-Z tinha mais dinheiro mais seguidores mais não sei o que mais mas o Nas era o Nas o Nas tem clássicos tem obras tem não sei o que então vamos fazer a mesma coisa e aí eu adoro beef eu adoro battle até podemos marcar uma battle RRPL com elas seja com quem for é uma cena porreira eu acho que é nice agora eu tenho que me sentir confortável eu tenho que sentir que eu não estou a dar o meu bolo entregar o meu bolo a alguém estás a perceber? assim não nunca aceitei ser explorada por ninguém vou agora ser explorada num bifo assim por alguém que não trabalhou e não se esforçou como eu pois pode dar uma já falando até x obras discográficas o Kuklevel já disse lâmpadas acesas em plena luz do dia é desperdício de energia se tu lançaste x obras discográficas mas não fizeste nada com elas não esquece a lado nenhum isso não é argumento também percebes? e continuando no que tu estavas a dizer vou pegar aí uma dica que tu deste sobre não é sobre por que que achas que não tem mais rappers na mesma nunca vai ser igual a tua posição mas na mesma posição não vai ser um dia Deus quer que seja ou mais nunca ir na mesma há sempre alguma coisa diferente é mais no sentido nunca é na mesma por que achas que nós não temos mais isso? será que é por falta de talento humildade ou investimento? o que é que tu achas que é preciso para teres mais colegas em condições de trabalharem no BIF contigo? olha eu acho que eu vou se inserir realmente a gente não vai gostar não é? não tanto a dica do BIF não já percebi já percebi é assim cada pessoa cada pessoa tem o seu background de life ok? eu tenho o meu tive uma escola de hip hop tive uma tive um trajeto e acredito que muitos elementos desse trajeto que eu tive levaram-me a chegar àquilo que eu sou e a estar como eu estou e acredito que o que falta se calhar a muitas artistas é coragem não é coragem para fazer rap não é coragem para subir um palco mas é coragem para assumir a cena é porque acho que é a cena da coragem estás a ver? é coragem ir fazer entrevistas isso é easy mas há uma cena do assumir a coragem do assumir a coragem do ou é ou é que às vezes eu sinto que faltam algumas artistas falam não porque eu não sei o que eu já em algumas alturas do meu trajeto eu já tive que não vou dizer que engoli sapos porque eu não papo grupos de ninguém mas tipo fazer uma gerência estás a ver? não vou não vou bater de frente com isso não estou a falar das minhas opções estou a falar da cena de como fazer as coisas de como chegar às pessoas de ir a uma televisão ir a TPA não, eu sou fulana quero coisa não sei o que vou tentar fazer as coisas de forma humilde tentar chegar às cenas é preciso ter coragem há pessoas que dizem que são humildes mas depois eu fui uma pessoa por exemplo que passei muitas horas a ver entrevistas no Youtube na televisão ou vi na rádio sempre que vi uma entrevista queria ouvir sempre que vi aquela alguém que falava bem que sabia se defender bem que sabia se sair bem ouvia porque eu sentia que tinha que evoluir naquilo eu sou por exemplo uma pessoa durante a minha infância e parte da minha juventude falei a supinha de massa achava que isso era uma coisa podia me prejudicar como rapper não havia dinheiro pá, infelizmente meus pais não tinham dinheiro para me pagar para fazer a terapia terapia de fala desculpa e eu sozinha fui à net como é que eu posso melhorar mas é que eu falava mesmo arrastar a língua aquela língua pesada não é a língua pesada do cadáver é uma língua pesada mesmo terrível e eu em pouco tempo de ver cenas na net de ler de coisa para procurar melhorei isso é que tu tens a coragem de olhar para ti e dizer o que é que eu posso mudar o que é que eu tenho que melhorar o que é que eu tenho que ela está chateada mas eu não lhe fiz nada então até com isso eu aprendi a lidar entende? ok se calhar eu sou assim muito coisa como é que eu posso melhorar isso e há algumas pessoas que dizem não eu sou assim a minha maneira de ser é assim eu faço coisas assim eu só quero assim e eu como tenho talento vou fazer sucesso aí é vai a vida não é não é assim não existe ninguém que tenha atingido uma determinada coisa sem se sacrificar e volta a dizer sacrifício não é horas de estúdio isso é a tua obrigação como artista sacrifícios não é não é essas coisas assim não é impedir e te implorar ou dormir com alguém por causa do mito não é disso que eu estou a falar é tu para ti próprio para mim própria neste caso conseguires tipo tentar rebuscar em ti o que está mal melhorar e tentar evoluir e eu sempre ouvi muito todo mundo sempre ouvi até pessoal às vezes eu estou a ter uma discussão também a ter uma cena eu estou a ter uma opinião diferente a dele mas eu estou a ir na minha casa estou a refletir em tudo daquela notícia ele não sabe porque eu sou assim estou a refletir depois se calhar no dia seguinte eu vou acordar e vou dizer não realmente aquele ponto aquele ponto já estás a ver está anotado realmente naquele dia Eva disseste uma vez nós temos não porque debatemos a cena mas depois eu cheguei na minha casa estive a refletir e fiquei tipo já se calhar ali ali e algumas pessoas não têm essa capacidade acho que isso é uma das coisas tu ios buscar em ti as cenas que poderias melhorar acho que um bocado também de bênção sorte não sei eu acredito nisso também e acho que é saírem um bocado do cubo quando estão a fazer música estás a ver saírem mais livres por exemplo eu ouvi não posso dizer o que eu ouvi mas eu ouço algumas cenas de rap feitas por mulheres e às vezes sinto que ela teve ali a trabalhar só com aquela pessoa estás a ver e fica aquilo ali tudo parece que eu não eu sou aquela pessoa que chamo a celda chamo não sei quanto chamo me engano ouve só esse som olha o que é que achas desse refrão o que é que achas não sei do que estás a ver está a passar a senhora que trabalha na minha casa estou a fazer uma cena e ela diz por exemplo eu cantei numa música no Hey Hey disse saguiche porque aquilo foi uma música que eu fiz no estúdio e tal mas depois eu descobri que a maior parte das pessoas não sabiam o que é que são saguiche está anotado pronto vai no Google já disse nada então está anotado estás a perceber então quando estou a fazer depois a minha música eu tenho que ser para atenção a isso e ela diz não é porque é comercial todo mundo tem que entender será que as pessoas não podem investigar não eu por exemplo dei a dica no Lady Boss eu estou big nesse game como as bolas da lenda muita gente fica já a fazer aquela sessão de big news mas já é outra coisa quando essa porta está nem no Google não vamos encontrar vai vai as bolas da lenda que lenda é a lenda que tem as bolas as pessoas têm que saber mas eu tento sempre comunicar de uma maneira melhor eu acho que muitas das vezes a comunicação também é uma cena que falha acho que uma boa direção artística também é uma cena que falha mas nós temos artistas temos uma artista que é direcionada pelo Ashifu que é uma pessoa dentro do nosso mercado musical das mais experientes que faz os melhores videoclipes que há e por adiante então eu não posso dizer que estou melhor servida do que essa pessoa porque infelizmente não estou temos outra pessoa que trabalha por exemplo com o Xando que é uma pessoa também muito experiente dentro do nosso mercado musical que tem estrutura tem estúdio de gravação de videoclipes de gravação não sei o que tem carrinha tem contato é respeitada pelo game todo mas não consegue dar o outro step se calhar não é a estrutura se calhar não é o background se calhar é a própria pessoa em si não sei eu só acho que tem que haver mais trabalho tem que haver mais abertura do mercado tem que haver mais apoio da estrutura do rap game toda para que as mulheres possam subir um bocado mais não condeno quem não apoiar porque a luta das mulheres é uma luta de muitas das mulheres os homens não abraçam porque não se sentem parte pá e lamento que não abracem mas também não posso condenar mas acho que é isso é fazer melhor música não é que estejam a fazer má música mas não sei estou a falar muito e não estou a conseguir responder a tua pergunta na verdade há uma cena que gira nos bastidores do cenário da banda de que tu não escreves as tuas próprias barras e qual é a tua opinião com relação aos rapes que receberem composições de outros artistas primeiro é saber se tu escreves as tuas cenas é sim em relação a escrever as minhas barras eu acho que no freestyle muitas das vezes faço freestyles que são melhores do que muitas letras então essa dúvida essa dúvida não pode existir e acho que todo mundo já me viu a dar freestyle se não foi ao vivo foi cenas gravadas e são freestyles que não restam muitas dúvidas de que aquilo é freestyle eu inclusive faço freestyle com tema etc, etc, etc sempre que posso sempre que acontece sempre que eu estou inspirada porque isso também não é um botão carregar no rec rima além que às vezes pronto o pessoal vem carregar no rec eu começo podre e depois apanho o fio à meada então em relação a eu compor acho que não deviam existir dúvidas em relação a isso agora que é um fato que eu estiver no estúdio estou com uma letra e o Vui o DT tu o João ou o Manuel dizem não, mas porquê isso não foi isso? não, isso está mal like eu tenho muita sábia estou a gravar e pergunto mas está bom está, continua mas essa dica está fixa eu sou uma pessoa que tem às vezes muitas dúvidas ou então às vezes não, muda isso ou então estou no oposto não, isso vai ficar mesmo assim não, mas porquê que aqui não flossas isso de flossar eu não quero saber é assim que eu estou a sentir deixa-me em paz então mas eu sou uma pessoa muito aberta a opinião muito se alguém quer ouvir um álbum ou ouvir um álbum e tem uma crítica a fazer uma música uma sugestão pode ir na minha rede social deixar porque eu leio mesmo e se for algo que eu acho que é válido eu vou tomar aquilo mesmo em conta para o meu futuro em relação a rappers que aceitam composições rappers aceitarem composições é normal MCs aceitarem composições é complicado e a realidade tanto nos homens como nas mulheres nós temos muitos rappers mas temos poucos MCs eu acho que nas mulheres por exemplo MCs se tivermos duas ou três em Angola se cadar é demais MCs rappers nós temos muito boas rappers muito boas rappers estás a perceber? mas MC no verdadeiro sentido da palavra MC temos muito poucas mas rappers temos bastantes não estou a dizer que o rapper é inferior ao MC não então se um rapper aceitar uma letra uma composição acho que é uma coisa normal um MC não estou a dizer que não pode mas aquela letra pelo menos tem que ter a participação dele ou tem que ter a identidade dele ali ou tem que ter o contributo dele ali não é uma coisa olha talvez esteja assim agora canta isso seja lá o que for e ele só porque é algo que ele acha que vai bater vai funcionar faz se também receber uma composição mas ele depois agarra e faz uma reciclagem aquela composição pá arte sei lá é uma coisa tão para mim tão livre tão aberta às vezes tu pode escrever uma coisa que eu leio já escreve é vai escrever só isto porque tive uma inspiração para fazer isto eu leio e digo é pai isso é totalmente tipo eu a minha live fogo tipo e eu pego e vou se calhar posso vir a cantar e posso dizer mesmo foi o fulano que fez tu vais ficar com o teu propice pelaquela composição eu vou ficar se calhar pela interpretação não sei mas já não tenho muito eu não tenho muito essa coisa de discutir muito isso agora no meu caso as pessoas dizem ah não é Eva não escreve nada tipo come on não faz sentido tu e o o MCCata tem estado a fazer muitas cenas tipo fora não sei o que vocês não tu por exemplo achas que não tens tido o apoio ou a divulgação tipo esse esforço que vocês têm feito não tem sido valorizado de alguma forma até mesmo por exemplo pela imprensa do Hipoc não se eu falar isso vou estar a ser muito injusto porque eu pessoalmente toco bastante cá em Angola estou fixo por exemplo em Janeiro não toquei e parte de fevereiro não toquei por caso não saibam algumas pessoas sabem mas a maior parte das pessoas não sabem eu fiz uma lesão muito grave na perna e eu não para me levantar aqui desse sofá ainda sinto dores e por adiante mas para me levantar desse sofá era assim uma ginástica de o acerto está ligado e eu estava a transpirar ok então eu já estava com essa lesão há alguns meses só que tinha muitos shows o ano passado e não disse que não ia parar doutor desculpe lá mas novembro dezembro outubro vou parar não é já me comprometi já estão cartazes na rua não sei o que então guardei o janeiro para pausar portanto fui a Lisboa também não pausei até assim tão bem mas pausei fui a Lisboa gravei o vídeo do Lady Boss e tal voltei continuei a fazer a tal fisioterapia e por aí adiante e coisa mas de resto para este mês para o mês de abril e tudo o resto eu tenho eu tenho sempre datas felizmente sinto-me satisfeita com o cachê que eu tenho sinto-me satisfeita com a forma como as pessoas recebem a minha música pá eu vou para fora porque eu sou convidado a ir para fora e até digo mais o ano passado por causa da minha turnê eu neguei muitas datas para fora não mas a minha pergunta era a questão da divulgação tipo a Eva está fora a fazer uma cena o problema é que eu sou muito contra é assim eu mando as cenas para a mídia às vezes mando as cenas para a mídia regular mas lá mas fala exatamente do hipócrita mas eu do hipócrita eu quando mando se calhar não são feitas as notícias como deveriam ser eu não ligo é o que eu costumo dizer eu recebo o que me dão se tu não estás me a dar a projeção que se calhar devias dar eu não vou estar a lutar contigo por causa disso no máximo eu não vou pegar eu vou te mandar a informação eu e tu depois publicas se quiseres e se tu não publicas talvez eu possa te questionar mas eu não posso obrigar nenhum blogger a publicar as minhas coisas eu não posso dizer não, agora os cenas curto eu tenho que publicar eu pego e mando para os cenas por exemplo cenas sobre concertos que eu faço fora não sei o que eu não costumo mandar porque eu às vezes tenho a impressão que no nosso mercado as pessoas levam muito quando tu viajas para fora para fazer eu fiz o ano passado fiz um festival na África do Sul que foi o SS Festival que é um festival americano que aconteceu pela primeira vez em África o ano passado em Janeiro a artista convidada da Angola Única que foi convidada hotel, cachê papapá fui eu eu não fiz assim venda larida à volta daquilo eu fui para o Vodafone Mesh Fest que é um festival que não é qualquer pessoa que vai cantar ok e o Kappa também foi convidado por alguém eu fui também fomos ambos para o festival um cantou no outro cantou no outro eu fiz o Vodafone Mesh Fest a sala onde eu toquei para além de estar a barrotar depois da primeira na primeira música eu só tinha tipo 10 pessoas quando acabei a primeira música a sala estava cheia lá fora tem uma fila imensa de pessoas para entrar na minha sala eu não fiz um alarido à volta disso porque é uma mercadão angolana então eu vou se calhar falar mais do que acontece aqui porque às vezes eu sinto quando estás a fazer cenas fora o pessoal daqui esquece não, não os gibas muito o pessoal daqui não fica muito confortável estás a ver? eu estive agora no Coliseu na Red Bull fiz várias vezes o Coliseu ir abaixo por causa das rimas aquela era uma cena meio de batalhas e tinha várias equipas de artistas conhecidos portugueses e estávamos a batalharmos contra os outros com músicas com dicas e não sei o que não sei o que mais e eu tenho filmagens posso te mostrar depois quando acabamos de entrevista do Coliseu em Lisboa não estamos a falar de uma sala qualquer eu estar a rimar eu não publiquei isso aqui nas minhas redes sociais tio porque eu sei o que eu estou a fazer para acontecer na Europa ok? e os blogs angolanos publicarem isso não vai acrescentar nada na minha cena de Angola vai só acrescentar as pessoas vai estar lá fora mas de facto no meu acesso aos meus fans no meu percurso na minha carreira em Angola não vai fazer grande coisa então quando os blogs quiserem estar atentos e quiserem pegar e quiserem ir atrás e quiserem publicar na boa mas eu não vou estar a forçar porque são coisas que para mim não é para exibir são feitos meus estás a ver? e eu estou lá e eu sinto promoção para quem? para onde? para Angola? para próximos não, mas em Portugal as escadas são sempre promovidas eu já tive eu estive na Red Bull estive na cena de Red Bull estive vários jornais que fizeram matérias sobre mim estive na cena da Vodafone estive críticas que eu por acaso até publiquei algumas das críticas não tiveram repostos não lamento estive críticas extremamente boas de jornais super conceituados de Portugal eu vou para Lisboa e canais de televisão super conceituados com muita audiência eu contato não tenho contato em Lisboa eu venho aqui para uma entrevista eu vou rádios rádios cidade etc não sei o que ligam para mim eu vou faço entrevistas agora tive em várias rádios não sei o que não crio muito alarido aqui porque eu não quero dar uma de que não estou dando na cara às vezes é o feeling que eu tenho então eu faço as cenas naturalmente quando as pessoas quiserem partilhar isso porque eu posto e porque eu faço snaps porque eu mando informação no WhatsApp e quiserem partilhar tal quando eu quiserem partilhar não abrigo ninguém a fazer informação sobre mim como é que tu as vista hoje pelo circuito hipótico eu saíste eras uma de 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 uma assim dentro da elite quando eu digo elite não existe nenhuma elite mas dos artistas que tocam e por diante eu sinto que sou uma artista muito respeitada ok e que para muitos deles eles sentem que eu faço ainda parte da mesma cena ok dentro do público existe muita gente que me conhece existe muita gente que não me conhece mas eu sei que onde eu vou onde eu canto sinto sempre um feedback muito fixe então eu não consigo ainda me medir vai ser feito um trabalho posso já dizer à volta da Eva Repediva em Portugal nos próximos tempos já está a começar a ser feito eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou estar em cenas importantes em Portugal a atuar a mostrar o meu trabalho e acredito que vai acontecer que possam acontecer coisas muito positivas em relação à minha carreira em Portugal não foi uma coisa que eu premeditei uma coisa que está acontecendo naturalmente aparecem propostas você vê aquela pessoa que todo mundo fala que quer ter acesso porque quer assinar e não sei o que e está a ligar aconteceu naturalmente algumas coisas vão acontecer acredito eu se tudo encarrilar não é para fazerem já um alarido agora não façam disso notícia já que não fizeram das outras coisas também não façam disso porque eu não quero vou já avisar então vão acredito que possam acontecer boas coisas no meu redor no que toca a Portugal mas o meu mercado a minha base eu quero que seja sempre agora e que fico já claro não quero que as pessoas fiquem ah não essa vai já fugir não a minha casa é aqui a minha família está aqui as minhas cenas estão aqui também tenho como estar em Portugal na boa quase com as mesmas condições ou com melhores neste caso até de que em Angola porque nós sabemos que em Portugal é tudo muito mais simples e muito mais fácil mas só decidi que é aqui é aqui e vou só gerir as duas coisas em paralelo mudando de assunto deixar o rap um pouco de lado como é que tu encaras falaste há pouco tempo que eras feminista e o feminismo vejo muitas muitas definições muitas formas de olhar para a arte parece terno como é que tu encaras o feminismo do teu ponto de vista eu acho que é basicamente para mim a luta pela igualdade de género política social econômica e para isso através do feminismo nós temos que empoderar as mulheres dizer-lhes que são capazes que podem e exigir que elas tenham mais espaço em todos os quadrantes da sociedade basicamente é só isso não é muito mais e como é que olhas como é que vês Angola no meio dessas instituições todas as mulheres eu ainda acreditava mais aquilo que é o que é o que é o que é a nossa sociedade tu achas que as mulheres foram educadas a serem unidas não, nós mulheres não fomos educadas a serem unidas não só em Angola mas em outras partes do mundo mas é nisso também que o feminismo acaba por trabalhar porque é aquela questão de que nós fomos muito fomos educadas a ser rivais umas das outras é aquela coisa há mulher e há rival da mulher que é a segunda a segunda não é rival da mulher a mulher tem que discutir com o marido dela que tem uma outra fora não tem que discutir com a namorada do marido como dizem não acho que um homem casado não deve ter namorada só tem uma mulher e acabou o que está lá fora não sei mas entende então nós fomos educadas não tu tens que ser a mais bonita não tu estás muito gorda as tuas amigas tuas tão gostosas aquela comparação da mulher aquela coisa de que a mulher tem que estar sempre a batalhar para brilhar mais do que as outras estar em cima das outras e tu só vais estar no top se estivés em cima de todas as outras então são coisas que a gente trabalha e aí volta a ser por exemplo do rap que eu sempre evitei ter determinados choques com rap para as mulheres porque eu não queria alimentar mais isso só que pá assim acho que não dá para evitar está difícil já voltaste novamente no rap então vamos entrar novamente tu já cantaste já tivemos a atuar em shows por exemplo de campanha política ou estou errado? no passado no passado já mas nunca não me lembro ter-te visto a cantar num show de campanha por exemplo de partidos na oposição nunca surgiu esse convite ou o caché foi pouco ou quais são as razões? não é assim na altura quando eu acredito em 2014 não sei se em 2015 também cantei nunca tinha sido convidada por nenhum partido da oposição só pelo MPLA e eu porque achava que não tinha relevância ok e tu tipo tu vais vendo o meu crescimento e a minha evolução tu vais perceber que pá achava que não não estás a trabalhar pelo país e por aí adiante sempre questionei apá cantaste o político isso não será não vocês não em vez de criticarem só tenho que apoiar e por aí adiante etc agora chegou uma altura por volta de 2016 o final se lhe já pipocar sabes como é que é estás com uma música mesmo assim a arrebentar para essas coisas enquanto tu gostas de chamar que pá eu estava a fazer o álbum aconteceram muitas coisas na verdade e a cena como o nosso país é mal gerido a corrupção que existe no nosso país esses criminosos todos que se sentam ali no parlamento e que têm cargos públicos e políticos também afetou a minha vida pessoal de várias formas e eu passei a ter uma consciência diferente infelizmente eu tive que passar por certas coisas com pessoas da minha família e por aí diante por perceber que afinal isso era uma coisa que tinha tinha que ser tinha que ser uma luta de todos nós ok e a partir desse momento eu decidi que não ia cantar em eventos políticos recebi propostas boas mas nunca aceitei para nenhum partido entretanto houve a campanha eleitoral recebi proposta de vários partidos desde a Casa CE da UNITA do MPLA uma proposta melhor do que a outra estás a ver eu peguei até por acaso tinha datas inclusive para agosto não sei o que fiz uma coisa que raramente eu faço falei com os promotores vou a voz com bus peço desculpa tenho que viajar etc porque assim eu também não sou melhor do que ninguém ok então às vezes há propostas que são mesmo chatas estás a perceber só propostas são mesmo terríveis entende há pessoas que não tem não tem problemas entende então o que eu fiz peguei também não eram muitas datas eram três datas em agosto já com uma antecedência eu disse para de fechar meus bispo agosto fiz a divulgação houve inclusive um promotor que ficou muito chateado e disse que eu tinha que dar mais de 50% para o cachê eu dei não tinha problema porque o cachê X para ter imunizado imagina faltava boito tempo para a data mas eu dei peguei comprei um bilhete para Lisboa voltei só no dia das eleições fazendo o mambo e acabou porque é para não haver sequer ninguém que viesse depois é o teu tio que está a dizer não porque se tu não conseguir te pôr lá no palco eu vou ter problema não sei do que depois é tu aproveite não Eva tens que combater o partido tal temos que lutar por não sei o que e tens que vir para esse lado porque se tu não fizeres isso eu acho que tu muito ruído disse não faz isso Eva deu uma tirosa vocês a ver basei porque eu não queria de alguma forma cair na tentação de fazer isso porque eu não estava certa politicamente falando a nível de política de partidos eu sou uma pessoa que ainda não se definiu que linha que eu tenho de seguir neste momento és a partidária nem chega a ser a partidária há mesmo dias que eu acho com o MPLA sim senhor há outros que eu acho com o Nito sim senhor há outros que eu acho com a Casa CE brilhante há dias que me apetece dar uma galheta no fulano da Casa CE há outros dias que me apetece dizer ao Nito há outros dias que me apetece ir no MPLA e apertar o pescoço de alguém isto tudo figurado ok? calma então ainda estou assim nessa mas isso vai acontecer sempre mesmo que eu decida ficar no partido político ficar sempre falhas em todo o lado então naquela altura eu decidi disse não eu não vou ser usada para isso se eu não tenho a certeza do que é que eu quero o dinheiro o dinheiro dá muito jeito confesso não vou estar aqui com hipocrisias mas sinto-me bem honcho de não ter participado disso de não ter ido fazer isso só por causa do dinheiro e por adiante sinto que estou melhor comigo própria tu sentes que uma boa parte dos artistas sentem-se presos de alguma forma a alguma cena tipo partidária alguma cena tipo da elite por exemplo olho muito para a postura do artista como o Beto Shaw que fruto das intervenções que ele vai fazendo falando como o pessoal da rádio não tem que definir tipo os mambos tentar ter uma postura dentro do game tipo o artista que deve decidir as cenas tu achas que os artistas sentem-se muito presos a determinadas mas você está falando do Beto Shaw em particular não não por acaso acho que o Beto Shaw não encantou na campanha também não não ele não está falando só de campanha ele está preso em algum grupo tem que estar nesse circuito se alguém tiver nesse circuito eu estou não isso sim isso acontece não vou ser hipócrita isso acontece claro isso é um facto mas as únicas pessoas que podem destruir isso é o próprio público percebes só que o próprio público às vezes também é marioneta estás aqui do próprio sistema o próprio público critica muita coisa mas depois segue aquela coisa que ele critica o próprio público fala que não devemos não sei o que mas chega o próprio público que vai dar 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 backup aquilo é aquela coisa que eu digo sempre e aí fala-se não está eles falam muito de drogas falam muito mal das mulheres mas depois tu chegas lá e vejas as mulheres que estão a dar mais hype aquilo estás a ver pá e contra isso eu não posso lutar eu não posso chegar ao pé das pessoas todas e dizer olha burros não é assim não eu tenho que pá entende agora eu não vivo assim eu isso que tenho que estar no meio não sei o que não eu faço a minha cena isso a minha cena na música não der vamos vender ovos ovos normais não é douro e vamos eu sou uma mulher muito empreendedora e muito mexida e não tenho vergonha de nenhum tipo de trabalho tipo não sou aquela pessoa que ah não fazer isto não 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 tenho esses problemas tipo se amanhã me viz a trabalhar na caixa do quero ou me viz a a zungar ou me viz a a fazer a conduzir um iass não é vergonha nenhuma para mim trabalhar nunca é vergonha então é por isso que eu não me sinto obrigada a fazer parte de nenhum grupo a lambebota já seja quem for a fazer vênia ao fulano a estar próxima do cicrano as pessoas de quem eu sou próxima com quem eu mudou acontece naturalmente e as pessoas com quem eu mudou bem que por acaso tem algum algum power vá dentro do game são pessoas com quem eu já choquei muito são pessoas com quem eu já discuti muito são pessoas com quem são pessoas que já nos odiamos e pá chegou um dia que não sei o que aconteceu e pá iá 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 e ficamos fixos basicamente as relações humanas que eu tenho nesse sentido fixas que também não são muitas são pessoas com quem eu já choquei muito então nós também chocamos com tempo ah é que horas é que são quanto tempo é que já tem entrevista já estamos a uma hora quase a uma hora não faz ainda mais uma pergunta eu acho que ainda tem mais algo para perguntar elas são reclamam muito do tempo a neto está gravando o que é que vem depois do Lady Boss vem mais de um single não não sei porque eu entendo posso mudar de ideias amanhã mas não no registro do Lady Boss se as pessoas notarem eu sou uma pessoa que fiz por exemplo o fiz por exemplo o final feliz pois tira-te ou a subir o meu pois tira-te uma coisa completamente em frente que é o beleza depois tirei o que tu pedes agora tirei o Lady Boss eu gosto de não gostar sempre a fazer uma coisa muito parecida muito igual então vem outro single sim olha tem uma pergunta que me veio tu tens comunicado muito bem ultimamente com videoclipes o que é que se ganha com isso do teu ponto de vista eu só sei que é uma coisa que eu gosto e que eu me preocupo de fazer da maneira como eu tenho feito acho que é uma coisa que é importante acho que não basta só tu teres a música depois tu tens eu costumo dizer tens que materializar a música bem num videoclip e isso também pode ser uma coisa há bocado perguntaram-me sobre as rappers mulheres também pode ser uma coisa que tem que ser melhorada no caso de alguns artistas na minha opinião porque é aquela coisa tu tiras a música para a internet ficas a fazer posts ficas a publicar mas depois tens que dar continuidade a essa divulgação da música e se a continuidade tu dás a divulgação da música for com um vídeo que as pessoas vejam e simpatizem com aquilo que está ali a acontecer melhor essa continuidade é feita como? é feita nos canais de música ok? e é feita através do Youtube ok lembrei-me agora da Joana vais ver a Joana está aqui um amigo teu que nem conhece está a ouvir a música está a gostar está a ver o vídeo está a agradar mas na maior parte dos casos nos meus videoclipes são sempre a não ser o final feliz que achava que era uma coisa normal consensual a não ser mais qual já mais o final feliz mas o resto dos vídeos são todos vídeos que eu tinha sempre dúvidas e de pensar se a pessoa não vai gostar mas eu quero assim que fosse do meu eu era um vídeo não muitos diziam que tinha que ser de uma maneira mas eu disse não o Hélder o Hélder também é assim meio aluado o Hélder é assim que vamos fazer é o beleza não é tudo também porque o vídeo podia ter tido uma ideia completamente diferente eu disse não eu quero fazer isto mas se calhar não vai funcionar isso aqui não é para funcionar mas eu que tenho que entender o que é que eu estou a fazer tenho que gostar então foi assim que foi e pronto e o resto dos vídeos também é tudo o Lady Boss por exemplo foi um vídeo também que foi não vamos fazer assim eu estou a imaginar isto o pessoal da Black Boss também eu acho que se a gente fizer assim vai ficar dope havia se quiser quem achasse não tem que pôr um Lamborghini no vídeo não tem que pôr não sei o que e agora arranjar um montão de damas que ficam ali assim com caras demais eu não engordei fiz da minha maneira felizmente o pessoal está a gostar do vídeo e olha a gente está só útil é o agradável eu tenho duas perguntas para te fazer agora a primeira é existem rapes fortes existem rapes fracos não há problema a falta é isso isso é uma afirmação que está totalmente correta existem rapes fortes e existem rapes fracos na minha opinião pessoal há rapes que eu acho que são fortes e há rapes que não vou dizer que são fracos mas que eu gosto menos que eu acho que são medíocres por exemplo são medíocres são fracos então nós queríamos que tu pegasses aqui esta coisa com a festa com a meta e enquanto respondes a minha próxima pergunta vais enumerar aí três rapes eu posso falar dos três rapes assim mas eu prefiro que escrevas depois eu vou dizer três rapes que é fortes fracos e há outra enquanto vais escrevendo vou te fazer uma pergunta qual era o qual foi o teu feeling quando tu saíste da Duga para aqui e chegaste encontraste um certo não problema fica atento à minha pergunta depois enquanto vais respondendo mas sim saíste da Duga chegaste para aqui para a banda e estamos a falar de dois movimentos totalmente diferentes quais são as cenas positivas e negativas que tu encontraste dentro do nosso jogo ao desgaste enquanto isso vais eu só acabo a lembrar agora de um rapper que eu quero mencionar já sei como é que vou fazer ok quais são os pontos positivos e negativos que encontraste assim que chegaste tipo encontraste uma outra uma realidade diferente da que has em Portugal quais são as cenas positivas e negativas assim quando eu cheguei eu não vim para fazer rap ok então não fiz essa avaliação logo de cara e por outro lado quando eu comecei a fazer rap cá e quis fazer de uma maneira mais profissional como se quis começar a investir eu fiz isso pela primeira vez porque em Portugal eu nunca tinha feito isso em Portugal eu tinha um base mas era porque fazia freestyles e por aí adiante estava nos eventos encantava e fazia acontecia mas nunca tinha decidido encarar a cena da minha forma como eu encarei cá então eu não me sinto muito na posição de poder fazer essa comparação agora que existem hoje tendo em conta eu estar a trabalhar com algumas pessoas de Portugal e trabalhar com pessoas de cá posso fazer a comparação do hoje eu posso dizer que o nosso mercado musical a nível do hip hop ainda é mais fechado do que lá posso dizer que lá a cena está mais profissionalizada é mais rentável ok tem uma dimensão maior mas por outro lado eu acho que os rappers aqui alguns rappers são mais respeitados mais respeitados não digo que o pessoal lá não seja respeitado lá o pessoal também é muito respeitado só que lá não é tão fácil que tu vejas um rapper a conversar com o ministro como aqui estou a sentir que às vezes nós cá temos mais moral nesse sentido mas por outro lado lá os rappers para além de os que têm os que têm algum nome para além de fazerem terem uma carreira que é mais rentável do que a nossa cá fazem mais dinheiro também mas é uma série um bocado estranha mas não é não porque a boa parte dos rappers tem a impressão é só a nossa arrogância não tenho a impressão que a boa parte dos rappers a residirem na tuba mesmo portugueses têm a pretensão de vir para cá porque as pessoas eu vim falar que aqui faz muito dinheiro não é mas tu não temos nenhum rapper que bate em Angola que em Portugal seja um artista que está a bater temos rappers que bate em Angola e que fazem alguns colabes e algumas cenas porreiras em Portugal mas sucesso tocar em grandes festivais com frequência e tocar nos grandes palcos relevantes onde se paga mesmo bem nós não temos neste momento podemos vir a ter mas ainda não temos então ainda não se pode fazer essa comparação estás a perceber? agora os rapistas essa imagem essa ideia também de que eu sei os números que a gente faz cá eu sei os números que se fazem lá é porque houve alguns rappers angolanos a dizer que têm grandes vidas quando descobrirem que aqui o cachê de um rapper se for 600 mil é muito e lá o cachê existem rappers no cachê de 8 mil euros 7 mil euros 6 mil euros e 600 mil com asas ao câmbio de 50 são para aí 1.200 euros eles vão desistir dessa triste ideia não é triste porque eu acho que é bom eles tentarem vir cá divulgar o seu trabalho mas não pensem que vão ficar milionários cá é só a arrogância de alguns artistas a boca o viver de faz de conta é que faz as pessoas acharem que nós que fazemos muito dinheiro e realmente que é preciso que se diga também se é verdadeiro no passado os rappers cá alguns poucos 3 ou 4 calibrados meia dúzia de pessoas fizeram mais dinheiro do que os rappers lá só que agora o rap lá deu um boom tão grande e existem vários artistas que fazem muito mais dinheiro do que artistas de outros tipos mas eu acho que mesmo essa forma deles de pensar faz sentido por exemplo ter até chegado com a força suprema com o primeiro que aparece nas redes sociais o lifestyle deles em Portugal é muito fruto do trabalho do Dan Ská então chega a fazer sempre sim mas ter o lifestyle da força suprema em Portugal não é uma coisa muito complicada Portugal é um país que tem tudo de forma muito acessível acho que é normal acho que não é por aí a força suprema também a força suprema para além de fazer dinheiro cá também faz dinheiro lá em euros então também pode manter o seu lifestyle que você tem lá o dinheiro que fazem lá em euros não é algo que não é por aí porque o lifestyle que a força suprema tem existem outros artistas que também tem lá só que se calhar tem uma maneira de supor diferente existem muitos rappers em Portugal que têm bons carros que têm boas casas ok são propós cada um ou se calhar não têm bons carros porque o foco deles é outra coisa é montar uma outra sina não sei o que mas é uma coisa normal eu só acho que muitos artistas nossos cá falam, falam, falam mas depois não têm casa não têm um carro com condições mas o público não sabe a roupa de marca que usam compram em Portugal na fora do relógio ou no Dubai lá num sítio que eu não sei onde é que eu nunca fui por acaso quando vende roupa falsa mas de qualidade estás a perceber? a maior parte 90% dos rappers aqui que usam tênis de grandes marcas e por aí adiante é tipo falso estás a ver? então depois ficam a ostentar a cena a dar uma de que faz acontecem isso que eu dou ao pessoal não acho mal cada um acha tanto o que quiser cada um fala o que quiser eu não estou contra eu vou me manter nas minhas adidas na minha Jordan quer aquilo que o dinheiro de facto pode comprar não estou contra isso mas é uma ilusão que se cria no passado isso tem alguns poucos Afro Man Zona 5 que deve ser num determinado período ali que ela teve uma cena muito fixe que também teve uma fatura bem a própria Força Suprema também teve ali uma altura que estava mesmo via-se não tem como ninguém vai aqui estar a mentir ninguém teve a fazer e mais uma outra Big Nelo que vai ser sempre o artista ligado ao hipop que vai estar sempre a faturar não tem como e mais um outro fizeram mas lá tu tens um panorama por aquilo que eu estive a ver de muitos artistas que conseguem colocar 3, 4 ou 5 que fazem muito dinheiro mas o resto não mas mesmo os que estão a fazer mais ou menos não é caixer de 1200 euros que é um caixão de 600 mil quase ao caminho de 50 aqui que é o caminho que eu compro pelo menos consigo trocar o dinheiro vou ao banco fica complicado tens que ir à rua então temos que pôr um bocado os pés mais no chão temos que ser mais realistas e deixar de estar com esse egocentrismo todo que nós temos nós fazemos porque na realidade para além que 600 mil quase é muito dinheiro ok não todo mundo nos prezar 600 mil quase pelo amor de Deus ok estou só a querer fazer comparação com o mercado de Deus eu só puxo não, não, não isso aqui quem tem começou não mas falta mesmo exigem muitos rappers fracos mas depois também fica mesmo um que eu já mencionei aqui não devia fazer isso eu até gosto dele até acho que ele é muito engraçado mas é pá eu acho que ele é outro rapper que tem uma fraqueza muito grande e está a gerir a carreira dele da maneira que uma pessoa fraca gera tenta dar uma de forte deixa só ver deixa só ver mais um então mas já temos pouco tempo não é? sim, já estamos com o tempo peraí deixa ver quem é que eu acho que é mais rapper fraco pode ser uma rapper também não precisa ser só não, aí já generalizei não dá para mencionar se uma pessoa quem é mais é um rapper para mim quem é um rapper fraco quem é mais? deixa ver vou ficar só por aqui vou ficar por aqui então pessoal na nossa lista de rappers fracos eu não escrevi isso ele está ali nos nomes à toa eu vou vir a não falar alguma coisa já na nossa lista de rappers fracos já feita era para mencionar três ela mencionou só dois são não se zulo eu não escrevi isso e o segundo lugar está em damas que me bifam porque ela escreveu o terceiro lugar está em branco mas fica para uma próxima oportunidade eu vou repetir vamos lá ah os fortes nem para dizer são os fracos isso é uma entrevista para gerar polêmica não precisa dizer que ela falava à vontade então na boa olha assim sobre o Nice deixa-me dizer-te uma cena que eu acho eu acho que o Nice é um exemplo de uma pessoa que começou de uma maneira que todo mundo dizia não, 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 não não, não esse gajo mas hoje em dia o pessoal já leva já leva muito mais à vontade a cena que ele faz mas que música ou pelo que você já viu que ele está a falar tudo aqueles postos que ele faz quando fala assim não se pode referir só à música acho que ele está num universo já que ultrapassa esse aquelas cenas de comédia que ele posta aqueles postos que ele faz a falar à toa para mostrar os perfumes dele falsos essas coisas assim são coisas que vão para além da música mas que eu acho que é dope eu não acho mal eu acho que a personagem que o Nice criou é uma cena muito dope e eu dou props por isso e acho que é um exemplo de alguém que todo mundo falava mal porque ele é assim é mal educado disparado e por aí adiante e hoje em dia já consegue ir a programas de televisão falar de temas e tal também porque os programas de televisão hoje em dia estão uma escumalha às vezes de temas e de polêmicas que querem só assunto para causar polêmica mas independentemente disso sinto que ele já ganhou um espaço e uma respeito um respeito diferente e acho que isso acaba por ser positivo independentemente de tudo o que eu já tinha feito e também não tenho nada pessoal contra ele e acho que ele também não tem nada de só para mim Nice nunca te fiz nada pronto então ficamos por aqui é por isso que é melhor que eu ia dizendo o terceiro nome fica uma próxima oportunidade gostamos imenso que me estivesse recebido aqui e estamos juntos até a próxima já obrigada check fight obrigada vamos juntos Nice e aí Eva Lady Boss a culpada da tua ejaculação precoce vamos lá